O poder das palavras. Tudo o que você precisa saber sobre as palavras que saem da sua boca. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21 diz A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras são cheias de poder. Elas podem curar ou podem ferir. Podem ministrar morte ou podem ministrar vida. Podem incentivar ou podem desencorajar. Podem fortalecer ou podem derrubar. Pessoas se divorciam por causa das palavras. Famílias são destruídas por causa das palavras. Pessoas perdem empregos devido às palavras. A insegurança pode dominar a vida de uma pessoa devido às palavras que foram ditas para ela. Devido a esse grande poder das palavras, precisamos escolhê-las muito bem. Precisamos nos responsabilizar pelas palavras que proferimos. Porém, vale a pena salientar que ninguém poderá domar a sua língua sozinho. E para isso, precisamos da ajuda de Deus. Sem exceção alguma, todas as pessoas passarão por muitas tribulações e aflições em suas vidas. A grande tendência do ser humano é verbalizar seus sentimentos. E infelizmente, na maioria das vezes, o que sai de suas bocas é reclamação, murmuração e blasfêmia. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria por passar por provações? Isso parece um pouco contraditório, mas é exatamente isso que acontece quando caminhamos em fé. As provações nos preparam para um próximo nível de nossa caminhada. Quando você está passando por provas, nada mais é que um processo de amadurecimento para receber algo que Deus está preparando para a sua vida. Existe um tesouro na provação. Quando enfrentamos lutas, provações e problemas, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é profetizar. Deus, ajude-me a encontrar um tesouro nesta provação. Sempre existirá algo bom nos períodos de provações. E se encontrarmos com a ajuda de Deus, será uma glória. Nesses momentos de prova, precisamos aprender a dar graças pelo que Deus já tem feito em nossa vida, em vez de ficar falando de nossos problemas. Usamos como exemplo Davi, quando ele foi enfrentar Golias. Davi não ficou falando do que ele via, Ele falava sobre todas as grandes coisas que Deus já havia operado através da vida dele. Ele disse, eu já matei um leão, um urso, então quem é esse Golias? Lembrar das coisas que Deus já fez em nosso passado é uma grande forma de nos fortalecermos para encararmos nossos gigantes do presente. Você pode hoje estar enfrentando situações terríveis e o inimigo está tentando te convencer que não poderá suportar esse problema. Agora, se você refletir profundamente, concluirá que tiveram situações no seu passado que você venceu e continuou caminhando. E ainda, em sua palavra, Deus nos diz que não enfrentaremos problemas maiores do que podemos suportar, pois cada situação ele proverá uma saída. Em 1 Coríntios 10, versículo 13 diz, Nunca diga, não tem saída, isso é demais para mim. O que você proclama através da sua boca poderá lhe trazer mais fraqueza dia após dia. Aprenda a acreditar no que a palavra de Deus diz. E ao invés de proclamar derrota, proclame a palavra. Diga, conforme diz em Filipenses 4,13, Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nunca irá nos abandonar. Podemos passar por qualquer deserto com Jesus. Precisamos aprender a usar as palavras como aliadas e não como inimigas. Na grande maioria das vezes, falamos mais do que o inimigo está fazendo, do que Deus está operando em nossa vida. Não precisamos falar de medo, mas precisamos falar de fé. As palavras são poderosas. Suas palavras podem liberar anjos para ajudá-lo. Ou suas palavras poderão liberar o medo, trazendo ainda mais problemas para a sua vida. Precisamos liberar a nossa fé. E isso é feito pelas palavras que saem da nossa boca e da oração. Não podemos falar de fé e logo em seguida falar de medo. Uma palavra anula a outra. Podemos até falar do problema que estamos vivendo. Porém, não devemos falar dele sem que haja um propósito. Se você precisa falar com alguém sobre algum problema que está vivendo, fale, mas te aconselho. Não é nada sadio para a sua vida ficar falando de seus problemas por 24 horas. O que você precisa se atentar é com relação à forma que está falando de seus problemas. Quando falar do seu problema com outra pessoa, logo após terminar de falar dele, profetize que não se curvará ele e que Deus está no controle de tudo. Peça a Deus sabedoria com relação ao que deve dizer e ao que não deve dizer. Peça a Deus sabedoria sempre, todos os dias. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8 diz, Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sempre que passarmos por provações, precisamos olhar para o tesouro que se esconde por trás dela e sermos alegres, como diz a palavra. Agora, mesmo se fizermos algo errado e pedirmos perdão para Deus com um arrependimento autêntico, ele nos perdoará e nos tirará dessa confusão. Porém, não significa que Deus não vai nos ensinar algo, mantendo-nos no problema por algum tempo para que aprendamos. O que não podemos fazer enquanto aguardamos o agir do Pai, como diz na passagem, é ter duplo ânimo. Fé e incredulidade não andam juntos. Oramos e profetizamos sobre a nossa vida na presença de nossos amigos cristãos. E logo em seguida, murmuramos e reclamamos com nossos amigos, incrédulos. Isso é muito comum. Um grande exemplo da Bíblia que nos ensina como devemos agir no tempo de provação foi Jesus. Ele, no tempo de provação, falou muito pouco. No livro de Isaías, capítulo 53, versículos 6 e 7, diz Todos nós, tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. No livro de João, capítulo 14, versículo 30, diz Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Jesus estava passando por muita pressão, muita responsabilidade, e com as emoções a flor da pele, chegando até a suar sangue. Ele calou-se para não expor os seus sentimentos. Jesus estava numa batalha mental e emocional, mas ele decidiu manter a sua boca fechada. O príncipe deste mundo era Satanás. Jesus decidiu não abrir a boca para não dar munição, entre aspas, ao inimigo. Às vezes entregamos e perdemos todas as bênçãos que Deus tem para nós, porque não fechamos a nossa boca. Quando estivermos numa provação e as emoções estiverem a flor da pele, precisamos nos retirar, conversar com nós mesmos e manter a boca fechada. Precisamos olhar e pedir a Deus a graça de falar coisas positivas, mesmo em meio às tribulações. Quando estiver muito difícil e você tenha que falar algo, peça a Deus que coloque as palavras em sua boca, para que saiam apenas palavras edificadoras e não coisas inúteis e sem sentido. Existe um ditado popular que diz que temos dois ouvidos e apenas uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Isso é uma grande verdade. Se ficarmos calados para ouvir, aprenderemos muito mais do que ficar simplesmente falando sem parar. A sabedoria com as palavras é primordial para a nossa existência. Da nossa boca deveriam sair apenas palavras para edificar e encorajar. A sabedoria ao falar é tão importante que precisamos nos atentar até no que falamos para o nosso irmão com relação ao nosso testemunho de vida, ao que Deus tem operado em nós. Dependendo da forma que falarmos, poderemos deixar o próximo ainda pior, pois poderá soar gabação, por mais bem-intencionados que estivermos. Precisamos de sabedoria. Do livro de Provérbios, capítulo 27, versículos 1 e 2 diz Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Quando fazemos algo de bom, não devemos deixar a mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Tudo o que fazemos, absolutamente tudo, devemos fazer para o Senhor e ainda devemos estar dispostos a fazer em segredo, a menos que seja conveniente alguém saber. Precisamos de sabedoria. quantas coisas falamos para alguém para que ela nos olhe com admiração? Se aprendemos a manter as coisas entre nós e Deus, seremos muito abençoados, a não ser que Ele nos dê permissão para compartilhar. Precisamos criar intimidade com Deus, para que Ele confie a nós os seus segredos, para que Ele nos ensine quando é tempo de dizer as coisas e quando é tempo de não dizer. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos de 5 a 10, diz Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos aos homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Os maiores problemas que saem de nossas bocas murmuração, reclamação e palavras negativas. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz Se falarmos palavras positivas, de fé, elas edificam. Se falarmos de medo e negatividade, isso irá nos derrubar e causará um efeito negativo sobre os outros. Em Provérbios 18, 21, diz A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em Êxodo 17, 3, diz Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés O povo israelita, na ocasião de sua saída do Egito em direção à terra prometida é o maior exemplo do que não devemos fazer com a boca. Eles reclamavam de tudo e de todos. Nesta passagem, eles reclamavam para Moisés. Além de reclamarem, eles estavam culpando Moisés pela situação deles. É muito mais fácil culpar os outros do que assumir os próprios erros. Isto é muito comum no meio cristão. No livro de Êxodo, acontece algo interessante. No capítulo 16, o povo de Israel estava morrendo de fome. E no capítulo 17, eles estavam morrendo de sede. Ou seja, nunca estavam satisfeitos com nada e sempre arrumavam uma razão para reclamar. Você conhece alguém assim? No livro de Números, capítulo 21, versículos 4 e 5, diz Percebemos que o povo israelita não precisava de milagres. É isso que acontece com muitos de nós na caminhada da fé. Se Deus não der um milagre e não tivermos maturidade espiritual, quando tivermos outro problema, teremos que ter outro milagre. E assim por diante. Agora, se tivermos maturidade, seremos sempre os mesmos, não importando as circunstâncias. E este é o objetivo de Deus em nossas vidas, pois Ele não quer bebês, mas sim pessoas maduras na fé. Se tivermos um coração ranzinza, não há milagre que baixe. Vamos acabar reclamando até do milagre que recebemos. No livro de Números, capítulo 21, versículo 6, diz Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Esse é o resultado que o povo israelita recebeu? Ou seja, murmurar, reclamar, resmungar, não apreciar os milagres de Deus, encontrar falhas nos outros, igual porta aberta para as serpentes, igual mordeduras, igual morte. Em Números 21, 7, diz O povo foi a Moisés e disse Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes no meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Precisaram aproximadamente 23 mil pessoas morrerem para o povo criar consciência do que estavam fazendo. Esta foi a consequência da sua reclamação. Deus não quer fiéis que murmurem e reclamem. Fieis a Deus não fofocam, nem julgam, nem criticam. As palavras que saem de nossa boca têm o poder para impactar as nossas vidas, bem como das pessoas ao nosso redor. Em Provérbios 12, 18, diz O falador fere com golpes de espada. A língua dos sábios, porém, cura. Em Mateus 12, 33, diz Considerem Uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Nesta passagem de Mateus, podemos observar uma conexão coração versus boca. O que estiver em nosso coração em abundância vai sair pela nossa boca. Se estivermos meditando muito com relação a alguma coisa, vai sair pela nossa boca. No livro de Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 37, diz Raça de víboras. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e, por suas palavras, será condenado. É isso que acontece quando abrimos a nossa boca. Algo vai sair de lá, bom ou ruim. E, dependendo do que seja, ficará difícil e complicado de consertar. Precisamos de sabedoria. Existem muitas conversações ociosas que servem apenas para preencher espaço. Dizemos muitas coisas estúpidas que não fazem bem a ninguém. E, normalmente, isso acontece quando estamos passando pelas provas que servem, na verdade, para nosso amadurecimento. Agora, questões importantes para você nunca mais esquecer. Se puder, anote e cole num lugar bem visível na sua casa, como lembrete. Primeiro, pare de murmurar e reclamar. Segundo, sua boca existe por uma razão, glorificar a Deus e edificar os homens. Três, pare de julgar, criticar e fofocar. Importante, cada pessoa faz o que bem entender e o que quiser da sua própria vida. E não devemos nos envolver com isso. Deus fala, não é da sua conta o que as pessoas estão fazendo. É diante de mim que elas vão cair e ficar no dia do julgamento. E você não deve se preocupar. Isso não é da sua conta. Quatro, ouça mais e fale menos. Você tem dois ouvidos e apenas uma boca. Quinto, peça sabedoria a Deus com relação às palavras que saem da sua boca. Sexto, somente dê a sua opinião se alguém permitir, mas mesmo assim, que seja algo edificante e libertador. As pessoas querem liberdade para tomar as suas próprias decisões. As pessoas precisam de liberdade. Sétimo, evite conflitos, discussões, desuniões, desarmonias e discórdias. Normalmente, tudo isso ocorre através de palavras mal colocadas. espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vamos nos unir como um corpo de Cristo forte, edificando uns aos outros, amando uns aos outros e renovando a nossa mente à luz da palavra de Deus. Para nos tornarmos cristãos de referência, caminhando sempre em amor e fé. Senhor amado e misericordioso, venho orar por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo neste dia. Tive muitos problemas em minha vida devido à minha língua. Sofri muito para me libertar deste mal, Senhor, para que as palavras que saíssem da minha boca fossem apenas palavras vindas diretamente de Ti. Existem muitos de seus filhos hoje, Pai, que sofrem desse mal. Dê sabedoria a todos eles, Senhor, e que hoje seja um recomeço na vida de cada um com relação às palavras pronunciadas. Que essa mensagem fale aos corações e que o corpo de Cristo seja coeso e forte, caminhando sempre em união, fé e amor. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Intimidade com Deus. As chaves para a verdadeira mudança de vida. No livro de Salmos 27,5 diz Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me colocará em segurança sobre um roxido. Hoje falaremos sobre um dos pontos mais importantes para uma vida cristã vitoriosa. A intimidade com Deus. O relacionamento mais próximo que todos nós temos podendo você acreditar ou não é com Deus. E te afirmo quanto mais profundo esse relacionamento maior a intimidade e quanto mais intimidade mais o inimigo de nossas almas tem medo de nós. Existem algumas chaves para criar essa intimidade com Deus que falaremos no transcorrer desta mensagem que transformarão a sua vida para sempre. Se você usá-las desfrutará do melhor de Deus para a sua vida. O desejo de Deus é criar um relacionamento próximo amoroso poderoso forte e íntimo com cada um de nós. Deus quer ser verdadeiramente nosso melhor amigo nosso confidente e nosso apoio. O cristianismo não se resume apenas em uma ida semanal à igreja durante uma ou duas horas somente. Existem muitas pessoas que vão apenas à igreja para buscar uma bênção e não para criar uma comunhão com outras pessoas para serem instruídas na palavra e para adorar a Deus. O primeiro mandamento diz em Marcos capítulo 12 versículo 30 Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Agora como vamos amar alguém se não o conhecemos? Se você quiser verdadeiramente ter uma mudança radical em sua vida viver uma vida em abundância em todas as áreas viver a vida que Jesus morreu para que tivéssemos viver sonhos que jamais ousou sonhar primeiramente você precisa criar intimidade com Deus e quando criar essa intimidade você irá se apaixonar verdadeiramente pelo Senhor e cumprirá na íntegra o primeiro mandamento. Você realmente amará a Deus com todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A primeira chave para criar uma intimidade com Deus é a verdade. Vamos dar um exemplo de um casal em início de namoro. Esse casal começou um relacionamento e neste início eles irão conversar muito um com o outro. Nessas conversas eles falarão sobre o seu passado, sobre os seus gostos, sobre os seus objetivos, sobre os seus sonhos, sobre as suas manias, etc. Com Deus precisamos fazer o mesmo. Porém existe uma grande diferença. Deus já nos conhece profundamente, até mais que nós mesmos. É aí que está algo maravilhoso. Deus deseja um relacionamento conosco, porém ele não nos obriga a buscar esse relacionamento. Temos a liberdade de escolher. Ele estará sempre de braços abertos e desejoso disso, porém cabe a cada um de nós essa aproximação dele. precisamos abrir nosso coração para ele, expondo a verdade sobre nós mesmos, apresentar nossas fraquezas, abrir todas as áreas de nossa vida, sem esconder absolutamente nada, até porque se escondermos, ele saberá. O Senhor deseja que falemos com ele. Para que Deus entre em todas as áreas de sua vida, você precisa permitir isso, para que ele efetivamente esteja em primeiro lugar na sua vida. A segunda chave para criar uma intimidade efetiva com Deus é o tempo. Como você criará intimidade com alguém se não dedicar tempo para isso? Como criamos intimidade com as pessoas? Através do tempo. E aqui vem algo muito importante. se Deus está em primeiro lugar em nossa vida, devemos dedicar a maior parte do nosso tempo a ele. E como fazer isso? Através da oração, da leitura e meditação da sua palavra. Aí você pode me perguntar, então para eu criar intimidade com Deus, vou ter que ler a palavra e orar o dia inteiro? Eu vou te dizer como eu faço. Costumo de poder. Em João capítulo 10 versículo 27 diz As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como poderemos ouvir a voz do nosso pastor? Lendo, meditando na sua palavra e orando continuamente. Fazendo isso, ouviremos a sua voz e nos aproximaremos cada dia mais da sua presença. Abra seu coração ao Senhor e deixe-o trabalhar em todas as áreas da sua vida. Ele quer participar de tudo, de todas as suas decisões e colocar você no rumo do seu plano perfeito. Quando Deus conduzir os seus passos verdadeiramente, você emitirá luz através do seu semblante, paz na sua presença e renovará outras pessoas com seu sorriso, sem precisar falar nenhuma palavra. Para isso, você precisa ser uma pessoa íntima de Deus. Íntimo significa envolvido, consciente de cada detalhe. Intimidade significa amar sem reservas, estar junto em todos os momentos, estar perto, compartilhar as coisas juntos, amizade, união. É você que determina o nível de intimidade com Deus. Quanto mais perto, maior a intimidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais gratificante a sua vida será. Para isso, você precisará investir o seu melhor tempo na presença dele e buscá-lo de todo o seu coração, de toda sua alma e de todo o seu entendimento. Se você colocar Deus em primeiro lugar no seu tempo, tudo dará certo na sua vida e o Senhor lutará suas batalhas. O que mais acontece no meio cristão é a busca de Deus pelo que ele pode oferecer. É uma busca incessante das bênçãos do Senhor e não do Senhor das bênçãos. Buscamos muito a Deus para pedir o que precisamos e não pelo que ele é. Precisamos buscar a face de Deus e não as suas mãos. Se buscarmos a face dele, suas mãos consequentemente sempre estarão abertas. No livro de Salmos 27 4 diz Uma Uma coisa pedi ao Senhor é o que procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a vontade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Olha essa passagem Uma coisa apenas uma mais nada viver na casa do Senhor permanecer na sua presença estar com ele a todo tempo Se buscarmos uma relação superficial com o Senhor os resultados serão superficiais Se buscarmos uma relação profunda com o Senhor os resultados serão profundos simples assim Para uma relação profunda com Deus precisamos ir além do que pensamos e sentimos O salmista diz que a única coisa que ele precisa é habitar na casa do Senhor e contemplar sua bondade Isso quer dizer que Deus é vital para sua vida e que não poderia viver sem ele Deus precisa se transformar na sua vital necessidade É como se você estivesse ligado a uma fonte de energia Se desligar você morre Estar na presença de Deus precisa se transformar no seu principal hábito para que ele verdadeiramente esteja em primeiro lugar na sua vida No livro de Mateus 6.33 diz Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas por 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 vezes ao invés de buscarmos o reino em primeiro lugar buscamos os benefícios do reino e simplesmente é impossível obter os benefícios do reino se não temos o reino Buscamos a Deus primeiramente e consequentemente as coisas nos procuram É bem assim que acontece No livro de Salmos 37 4 Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração No Salmo 91 1 diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo Poderoso Habitar é morar residir ficar permanecer estar presente No Salmo 31 20 diz No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens na tua habitação os proteges das línguas acusadoras Essas são algumas dentre diversas passagens que nos mostram o quanto é maravilhoso viver em comunhão e intimidade com Deus Quando encontramos abrigo nele nada neste mundo poderá nos atingir nada de mal terá um real efeito sobre a nossa vida Meu deserto e real encontro com Deus começou no final do mês de julho de 2017 muitas pessoas me perguntam como que em tão pouco tempo ou seja em pouco mais de dois anos Deus transformou minha vida de uma forma sobrenatural e intensa confesso que ainda tenho muito a caminhar mas respondo para essas pessoas que minha vida mudou devido a intimidade que criei com o Senhor como eu desenvolvi esta intimidade você ouviu o transcorrer desta mensagem agora muito importante Deus quer relacionar-se intimamente com todos os seus filhos porém quem escolhe o grau de intimidade somos nós através da nossa busca da nossa entrega das nossas renúncias Deus não tem filhos preferidos ele ama todos por igual podemos exemplificar os doze apóstolos dos doze três eram mais íntimos de Jesus Pedro João e Tiago e dos três João era o mais íntimo de Jesus porque João se aproximou mais de Jesus relacionou -se mais com ele outro exemplo encontramos em Lucas capítulo 10 versículos de 38 a 42 que diz caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo-lhe a palavra Marta porém estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço diz-lhe que me ajude respondeu o Senhor Marta Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada Marta estava preocupada com muitas coisas e Maria escolheu a única coisa que importava há tempo para o trabalho e há tempo para adorar porém precisamos estipular prioridades e equilíbrio e nunca se esquecer que o tempo para Deus é primordial para a nossa sobrevivência quanto mais perto você chegar de Deus mais intimidade criará e mais gratificante será a sua vida Senhor amado e misericordioso nos colocamos em sua santa presença neste momento peço a ti pai que através desta mensagem meus irmãos e irmãs em Cristo criem a consciência que para uma real mudança de vida precisam criar intimidade contigo na minha vida foi assim quanto mais me aproximei de ti mais graça recebi mas minha vida foi transformada que eles usem as chaves para um real relacionamento contigo a verdade e o tempo que hoje seja um divisor de águas na vida de cada um deles e a sua vontade prevaleça toque corações Senhor transforme vidas que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma e que seu nome seja glorificado assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém como descobrir o meu propósito hoje essa pergunta será respondida no livro de João capítulo 15 versículos de 1 a 2 diz eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo o ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e tudo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda Deus tem um plano para cada um de nós Deus criou cada um de nós com um objetivo você tem uma missão que desde a época que você nasceu você carrega contigo mesmo que você ainda não saiba e as confusões da vida emocionais mentais sentimentais e espirituais acontecem quando você não está devidamente alinhado com este propósito com esta missão que Deus tem para você existem propósitos específicos e existem propósitos universais por exemplo amar uns aos outros não é um propósito específico mas sim universal coletivo pois todos nós temos a missão de amar uns aos outros agora uns foram chamados para ensinar e isso é um propósito específico no qual Deus deu um dom uma habilidade um talento para aquela pessoa ensinar outros recebem outros dons como cantar falar em público desenvolver alguma profissão específica e aqui entramos em algo que vai falar ao seu coração uma grande porcentagem das pessoas e grande parte dos cristãos até hoje não descobriram seu propósito vivem uma vida indo de lá para cá tentando descobrir o propósito da sua vida mas eu tenho uma boa notícia existe um princípio imutável da palavra de Deus que vai te ajudar a passar para um próximo nível em sua vida que vai ajudar a você a se tornar uma pessoa com resultados quero ajudar você a descobrir o seu propósito de vida e caminhar nos planos perfeitos de Deus algo importante que você precisa saber você é julgado e medido pelas pessoas devido a seus resultados mas aí você pode falar mas o importante é ter um bom coração sim com certeza para Deus mas você não prega para Deus você não evangeliza Deus você não profetiza para Deus você faz isso para as pessoas e as pessoas somente enxergam o que está diante dos seus olhos por isso você precisa ser uma pessoa de resultados na vida não para impressionar a Deus até porque Deus não se impressiona com nada do que você possa ter ou fazer mas para impressionar as pessoas através da palavra que sai da sua boca através do seu testemunho de vida através dos frutos e resultados que são evidentes devido a ação de Deus em você pare de falar mas o que importa é o que Deus acha de mim é claro que importa para Deus e para as pessoas enquanto estamos na terra precisamos ter resultados que comprovem a ação de Deus em nossa vida para as pessoas é assim que elas através da sua vida se aproximarão de Deus muitos cristãos são muito extremistas e dizem Deus só vê o coração então não quero saber da minha aparência da minha vida financeira não importa a minha vida aqui na terra pois em breve Jesus voltará realmente é tudo verdade Jesus voltará e Deus somente enxerga o coração mas a palavra de Deus não diz que você precisa abandonar o restante você precisa sim ter resultados então vamos lá na Bíblia existe um princípio poderoso e imutável que se encontra em João capítulo 15 no versículo 8 começa assim nisto é glorificado meu pai antes de dar continuidade a esta passagem gostaria de dizer algo muitas pessoas acham que glorificar a Deus é dizer glória a Deus agora vamos analisar o início desta mensagem ela diz nisto é glorificado meu pai ou seja só existe uma forma de glorificar ao pai e com certeza não é proclamando glória a Deus ou toda honra e toda glória seja dada ao Senhor porque como Deus vê o coração às vezes a sua boca fala mas o seu coração está longe como diz o profeta Isaías as palavras desta passagem são do próprio Jesus ele próprio nos ensina esse princípio imutável continuemos no versículo nisto é glorificado meu pai que deis muito fruto ou seja segundo a Bíblia você somente glorifica a Deus dando muito fruto são palavras de Jesus e continua o versículo e assim sereis meus discípulos nunca diga para as pessoas que você é um discípulo de Jesus se você não tem fruto nunca diga que você glorifica o nome do pai se você não tem fruto a passagem resumidamente diz existe Deus pai e Deus filho você glorifica o pai quando você dá fruto e assim é chamado de discípulo de Jesus muitas pessoas glorificam a Deus dizendo toda honra e toda glória ao Senhor agora eu vou te falar algo muito forte as suas palavras não dizem nada se você não tem frutos para respaldá-las e como posso dar fruto que fruto é esse você pode perguntar vamos agora ao versículo 1 e 2 citados no início da mensagem diz assim eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo o ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo o que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda nós somos os ramos conectados à videira quando não damos fruto o pai corta mas quando damos frutos somos podados da mesma forma para dar mais frutos por isso nunca podemos reclamar das podas de Deus porque qualquer poda que vinha de Deus é para te fazer crescer logo os problemas da vida as situações difíceis não vieram para destruir mas sim para limpar podar porque o crescimento vai continuar no versículo 3 diz vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado te pergunto qual é a tesoura que poda como diz o versículo a palavra quanto mais você se expõe a palavra mais limpo você fica quanto mais você se expõe a palavra mais fé você tem porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus bem está muito boa esta mensagem mas e daí você pode perguntar qual o segredo da frutificação o segredo da frutificação está apenas em uma palavra e a partir de agora ela será repetida várias vezes nos versículos seguintes no versículo 4 diz permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim os ramos que somos nós não podemos dar fruto se não permanecermos conectados à videira em Jesus se desconectarmos da videira morremos pois é a videira que alimenta os ramos nos versículos 5 e 6 diz eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma se alguém não permanecer em mim será como o ramo que é jogado fora e seca tais ramos são apanhados lançados ao fogo e queimados este versículo diz algo muito interessante em outras versões diz que os ramos são apanhados lançados ao fogo e queimados pelos homens e não por Deus ou seja se você não quiser estar conectado à videira você cai e começa a secar porque não está mais sendo alimentado quem te joga no fogo depois disso é o homem o grande segredo para você glorificar ao pai e ser discípulo de Cristo Jesus é frutificar e para isso você precisa apenas estar conectado à videira permanecer permanecer significa ficar persistir insistir manter-se continuar não desistir quem alimenta o ramo é a videira Jesus Cristo e quem cuida da videira é o agricultor Deus Pai em tudo isso você precisa fazer apenas uma coisa permanecer independente das tuas lutas dos teus problemas se você foi traído está sendo humilhado está desempregado está doente está com problemas familiares graves eu não sei o que você está vivendo hoje na sua vida mas por pior que seja a situação eu te digo hoje com toda a minha fé apenas permaneça fique persista mantenha-se continue e nunca desista acredite agora olha esse versículo versículo 7 diz se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhe será concedido aqui existe algo incrível aí você pode perguntar quer dizer então que eu posso pedir o que quiser sim se você permanecer conectado a jesus e as palavras dele permanecerem em você mas eu te garanto uma coisa esse tudo que você pode pedir se você estiver devidamente conectado a videira e permanecer na palavra nunca serão coisas fúteis e para o seu deleite serão coisas apenas para glorificar o nome dele para ajudar outras pessoas isso é maravilhoso quando a palavra está em você você quer abençoar todo mundo você quer salvar o mundo você quer fazer o reino crescer você quer abençoar a sua igreja você não quer nada para você o nosso único trabalho para dar fruto é permanecer porque nós já fomos enxertados na videira não fomos nós que escolhemos jesus mas foi ele que nos escolheu não tivemos nem o trabalho de escolher porque deus já sabia o que era melhor para nós precisamos apenas permanecer porque permanecendo resistindo continuando não olhando para trás não desanimando você vai começar a frutificar frutificar não é um esforço que você faz mas sim é natural de um ramo que está conectado a videira qualquer ramo que esteja conectado não precisa de uma habilidade especial porque ele dará fruto agora porque na bíblia diz para não nos preocuparmos com o dia de amanhã porque ramo não se preocupa com o sol que está sobre a videira é o agricultor que cuida quando você começa a se preocupar com as coisas da vida você está tirando a função do agricultor quando está muito sol o agricultor vai cuidar quando está muita chuva ele vai proteger quando está seco ele rega já tem alguém que já cuida de tudo para você você precisa apenas permanecer continua espera fica mas Vinícius não aguento mais estou pensando em desistir de tudo a única coisa que o inimigo de nossa alma pode fazer contra os ramos é fazê-los acreditar que eles podem desistir agora eu te digo você não pode desistir pois você precisa dar fruto porque apenas glorificamos a Deus quando não desistimos é quando você está desesperado mas permaneceu é quando você faliu mas permaneceu é quando você foi traído mas permaneceu é quando você recebeu um mau diagnóstico de saúde mas permaneceu agora olha que lindo isso qual é o fruto da videira é a uva o que a uva produz vinho qual o significado do vinho na bíblia todos sabem alegria agora eu te pergunto dentro de tudo o que você ouviu até agora como você sabe se está glorificando a Deus e se você é um discípulo de Jesus Cristo pelos frutos e qual o fruto a alegria se você passou pela vida de alguém e deixou essa pessoa triste você não pode ser um discípulo de Cristo Jesus se você passou pela vida do seu vizinho e ficou brigando por causa de uma vaga de estacionamento por exemplo você não está glorificando ao pai o fruto de servir a Deus é a alegria o fruto da videira é a alegria se por onde você passar não deixar as pessoas mais felizes mais leves mais alegres você não está dando fruto não está glorificando ao pai e não é um discípulo de Jesus Cristo e o que o inimigo faz ele tenta deixar a sua vida triste para que você não consiga expressar o fruto que é a alegria mas ainda que você esteja passando por algo triste no dia de hoje os frutos não podem ficar escondidos mesmo triste você continuará falando palavras de ânimo para as pessoas por onde você passar independente de como possa se encontrar a sua vida você levará alegria porque você é um discípulo de Jesus não sei o que fizeram com a sua vida como você está hoje mas independente disso você pode se controlar em relação a isso e agir da forma contrária levando alegria para a vida das outras pessoas você pode controlar se dará um bom ou um péssimo fruto Deus te conduziu até esta mensagem para você descobrir qual o seu propósito específico e o propósito universal um dos propósitos universais já citamos amar uns aos outros o outro dar frutos através da alegria todas as pessoas sem exceção que querem glorificar a Deus com a sua vida precisam dar frutos creio que você esteja incluso nisso você deseja glorificar a Deus ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo e para isso repito você precisa dar frutos e para dar frutos você precisa apenas permanecer porque o restante Deus já está fazendo por você ou você acha que pode superar essa situação terrível sozinho ou você acha que possui sabedoria suficiente para vencer essa crise financeira você acha que não tem o agricultor te podando regando adubando cobrindo você nos dias de sol protegendo das chuvas você acha que conseguirá sozinho porque na Bíblia diz sem mim nada podereis fazer você hoje precisa tomar uma decisão ou você será lembrado como uma pessoa murmuradora que reclama de tudo que perturba a vida dos outros que onde chega as pessoas saem pois o ambiente fica pesado e tenso ou será lembrado como uma pessoa que ao chegar as pessoas olham e falam entre si a alegria chegou e enfim chegou alguém que glorifica o Pai que é discípulo de Jesus Cristo mas Vinícius e o meu propósito específico se você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida apenas permaneça conectado à videira se você está devidamente conectado a Jesus já estará dando os frutos universais ou seja amando o próximo levando a alegria por onde passa entre outros te afirmo é apenas uma questão de tempo para o senhor revelar ao seu coração qual o seu propósito de vida vai por mim e creia na palavra apenas permaneça se você está alegre apenas quando tudo está correndo bem em sua vida qual a diferença que você tem para os publicanos ou pecadores a bíblia diz que se você ama apenas quem ama você que recompensa você terá se você cumprimenta apenas quem cumprimenta você que recompensa tereis Deus chama hoje uma geração frutífera que produz que dá fruto uma geração que tem resultado em todas as áreas da vida porque quem permanecer conectado na videira é impossível não frutificar as pessoas vão olhar para você por causa dos seus resultados dos frutos as pessoas vão convidar você para alguma coisa por causa dos frutos as pessoas serão seus amigos ou seus inimigos por causa dos frutos porque o mesmo fruto que atrai amigos provoca inimigos quando você começa a abençoar muitos causará inveja em muitas pessoas Deus chamou você para dar frutos porque é assim que glorificamos ao pai Deus não quer que você seja próspero em todas as áreas da sua vida por causa de você Deus quer que você seja bem sucedido em todas as áreas para glorificar o nome dele para que você seja discípulo de Jesus Cristo o homem vê o que está diante dos seus olhos dos resultados nunca despreze o valor dos resultados o valor dos frutos Deus te chamou para ser um homem e uma mulher frutíferos você terá frutos financeiros frutos familiares frutos espirituais ministeriais você terá frutos por onde passar porque você nunca vai desistir vai permanecer e os frutos vão começar a chegar os frutos virão e todas as pessoas perceberão que você é um discípulo de Jesus Cristo todas as pessoas saberão que você glorifica o nome de Deus e não porque você diz glória a Deus mas por causa dos seus frutos dos seus resultados ninguém mais passará pela sua vida a partir de hoje sem sentir alegria sem sentir paz não existe dia triste para quem frutificou na alegria existem dias pesados dias que nos destroem existem dias que pensamos em desistir e é exatamente o que o inimigo deseja a nossa desconexão da videira para que os homens nos pisem e joguem nos no fogo a tristeza é uma opção você não pode escolher o que vem contra você você não pode escolher perder alguém você não pode escolher ser mandado embora do seu emprego você não escolhe o dia difícil o dia mal ele simplesmente vem e é obrigatório chega para todos mas você pode escolher como irá reagir nos dias difíceis você pode escolher se vai se entregar ou vai permanecer ninguém que permaneceu ficou sem dar fruto existirá um dia em que você estará carregando seus frutos será o dia da recompensa é quando você vê que tudo valeu a pena valeu a pena esperar no senhor valeu a pena aguentar valeu a pena sobreviver valeu a pena permanecer valeu a pena insistir valeu a pena continuar caminhando apesar das humilhações e afrontas valeu a pena mesmo quando você achava que não aguentava mais mas suportou você acha que Deus depois de ter sido fiel com tantas pessoas durante milênios não será fiel com você Deus nunca falhou em toda a história da humanidade todas as vezes que você observou um homem ou uma mulher de Deus falharem não foi porque Deus permitiu a falha mas porque eles resolveram se desconectar da videira chegará um tempo que as pessoas irão reconhecer que Cristo em nós é a esperança da glória por causa dos nossos frutos por causa dos nossos resultados agora grave isso o resultado não tem a ver com você pois toda a bênção que Deus envolve muitas pessoas é coletiva assim aconteceu com Abraão Deus abençoa um para alcançar a todos o que Deus tem para a sua vida não é apenas para você é apenas o início de uma bênção que envolverão muitas pessoas ao seu redor e também pessoas distantes os frutos que você vai carregar é para todo mundo é por isso que virá em grande quantidade o primeiro milagre de Jesus encanado a galiléia foi transformar água em vinho o casamento durava dias e o vinho havia acabado e juntamente com isso acabava a alegria Jesus pediu para trazer talhas e mandou enchê-las de água aquela água se transformou em vinho o Métri disse vocês deixaram o melhor vinho para o final agora eu te digo Jesus não transformou aquele melhor vinho para dizer que tudo que ele fazia era bom Jesus fez isso porque cada um dá aquilo que tem em Jesus não tem nada mais ou menos em Jesus não tem nada para baixo quando você pede algo para ele ele só sabe dar o melhor porque é o que ele carrega não existe fruto na sua vida que vai apodrecer se você permanecer conectado na videira porque dele só sai o melhor fruto só sai o melhor vinho os melhores resultados estarão nas mãos do povo de Deus os melhores empregos as melhores redes sociais os melhores destaques agora eu te digo você pode estar sofrendo com muitos ataques sofrendo muitas tentações passando por muitos problemas passando por dificuldades sem tamanho enquanto você não desistir e permanecer conectado à videira prepara os teus celeiros porque os frutos vão chegar em grande quantidade Senhor amado e misericordioso venho a ti neste momento orar por todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem pai muitos deles perguntam a ti constantemente qual o propósito que o senhor tem para a vida de cada um durante muito tempo fiz essa pergunta para ti entendi que para saber o meu propósito precisava apenas permanecer conectado a jesus a videira verdadeira que hoje Senhor todas essas pessoas entendam isso que essa palavra entre como uma espada de dois gumes no mais profundo do coração delas e que a partir de hoje elas apenas permaneçam e desenvolvam o fruto da alegria que no tempo oportuno que a ti pertence elas saibam qual o verdadeiro propósito específico para suas vidas assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém descansar em Deus no livro de Mateus capítulo 11 versículos de 28 a 30 diz venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve acalmar-se e alegrar-se essa escritura é muito confortadora o Senhor dá refrigério a nossa alma nesta passagem o próprio Jesus nos convida para nos dar refrigério mas não refrigério para nosso corpo e sim para nossas almas podemos descansar fisicamente porém nossa mente e nossa alma poderá continuar se movendo o corpo descansa mas internamente continuamos acelerados Jesus diz para você e para mim hoje se você estiver perturbado vem a mim se você está cheio de problemas a resolver venha a mim se você não sabe o que fazer venha a mim se você está passando por qualquer fardo em sua vida venha a mim se buscarmos ao Senhor encontraremos refrigério e alívio podemos dizer que na verdade a nossa alma precisa de umas férias podemos tirar férias do nosso corpo e ainda assim não estaremos de férias de nossas almas temos duas vidas uma interna e outra externa e com toda certeza a nossa vida interior é extremamente mais importante para Deus do que a nossa vida exterior infelizmente a grande maioria das pessoas preocupam-se muito mais com as exterioridades nossa mente e nossas emoções precisam de férias precisamos mudar a forma de encarar a vida podemos nos tornar cansados interiormente devido ao turbilhão de pensamentos diversas decisões a tomar e muitas conversas internas precisamos aprender a fazer uma coisa de cada vez normalmente no período noturno estamos mais cansados mentalmente devido a correria do dia e apesar da oportunidade de descansar os nossos corpos a nossa mente não para preocupação e medo nos desgastam por dentro excessiva preocupação sobre o que as outras pessoas pensam sobre nós irá nos desgastar a insegurança também nos desgastará por vezes poderemos até ficar doentes pois não desligamos internamente se você se enquadrou no que eu te falei até agora você precisa tomar uma decisão a decisão de mudar você precisa buscar a paz interior e não irá consegui-la se não fizer isso de propósito temos um inimigo de nossa alma que rouba a nossa paz constantemente essa é uma das finalidades dele perturbar o tempo todo quando Jesus estava em Betânia na casa de Marta e Maria ele falou para Marta que ela estava muito perturbada enquanto Maria sentou-se a sua frente e quis descansar na sua presença todos nós temos um pouco de Marta e Maria dentro de nós as coisas pelas quais nos preocupamos não resolvem nossos problemas as pessoas não vão mudar através do nosso esforço o mundo não mudará com as nossas preocupações nós é que precisamos mudar a nossa postura e atitudes se não mudarmos através de uma decisão permaneceremos imaturos na fé e cada vez mais cansados da alma agora como se comporta uma pessoa espiritualmente madura uma pessoa madura na fé mantém uma postura calma até mesmo nos momentos mais difíceis são pessoas que não agem emocionalmente nem por sentimentos agem na verdade pela fé a palavra emoção quer dizer levantar-se e sair temos que parar de agir emocionalmente precisamos parar de seguir os instintos de uma forma descontrolada como seres humanos possuímos diversas emoções temos sentimentos o que precisamos fazer é controlar esses impulsos emocionais e isso somente conseguiremos com a ajuda do Espírito Santo nem tudo em nossa vida acontece como realmente gostaríamos e nessas ocasiões ficaremos chateados isso é normal de acontecer com qualquer pessoa até mesmo com aquelas de muita fé o que não podemos é embarcar nesse sentimento de chateação infelizmente a maioria das pessoas ficam facilmente chateadas às vezes começa com um pequeno desapontamento que quanto mais falamos a respeito mais ficamos incomodados virando uma chateação com algo muito pequeno que não faria a menor diferença em nossa vida no salmo 94 versículos 12 e 13 diz como é feliz o homem a quem disciplina senhor aquele a quem ensinas a tua lei tranquilo enfrentará os dias maus enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá quando somos ensinados pelo senhor ele nos disciplina para que tenhamos paz quando algo ruim acontece Deus nos dá o poder para mantermos a calma em época de aflição quando somos devidamente disciplinados pelo senhor as circunstâncias imprevistas não incomodarão pois saberemos lidar com qualquer situação por pior que possa parecer não podemos permitir que as coisas do mundo incomodem a nossa vida se não mantivermos a calma manteremos nossas mentes e almas perturbadas e com isso não teremos ouvidos para ouvir a Deus se não mantermos a calma não poderemos ouvir de Deus se não mantermos a calma não poderemos operar com sabedoria quando estamos perturbados tomamos decisões tolas que comprometerão ainda mais a nossa vida ocasionando mais problemas quando estamos vivendo em um período de chateação esse será o pior momento para tomar qualquer tipo de decisão grave isso nunca tome uma decisão quando estiver chateado pois essa decisão será tomada no calor das emoções e como sempre falo vivemos pela fé e não pelas emoções e sentimentos se vivermos pelas emoções será derrota atrás de derrota vivi assim por muito tempo Jesus é nosso grande exemplo ele não se conformou com o mundo e andou no espírito quando estava cansado ele se afastava das multidões e retirava-se para um lugar para descansar orar e ficar sozinho Jesus tirava um tempo para ele e por que não devemos fazer isso também por muitas vezes mesmo precisando se retirar deixamos as necessidades das pessoas nos controlar e nos manipular deixamos pessoas controlarem as nossas vidas precisamos parar de ficar preocupados com a opinião dos outros a nosso respeito não não podemos nos matar para manter relacionamentos com certas pessoas que não estão se importando conosco na mesma proporção com a qual nos importamos com elas isso não quer dizer para nos afastarmos dessas pessoas mas sim orar por elas e deixar de alguma forma Deus trabalhar na vida de cada uma deixamos a preocupação tomar conta da nossa vida e na maioria das vezes preocupações que não farão diferença nenhuma em nossa caminhada olhe para os seus problemas e preocupações e diga eu vou sobreviver no livro de Colossenses capítulo 1 versículo 11 diz sendo fortalecidos com todo poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria Paulo diz a todos nós nesta passagem que ele orava para que suportássemos qualquer aflição ou tribulação e ainda ficarmos alegres felizes ele não orou para que os problemas desaparecessem e muito menos para que os problemas não aparecessem Jesus disse neste mundo tereis aflições nosso salvador afirmou que teríamos problemas em nossa vida porém a forma de encará-los ficou por nossa conta podemos escolher a chateação ou descansar e esperar o agir de Deus em Colossenses 3.12 diz portanto como povo escolhido de Deus santo e amado revistam-se de profunda compaixão bondade humildade mansidão e paciência nesta passagem observamos como o povo de Deus deve portar-se você considera-se um escolhido de Deus então mude a sua postura mude o seu rumo tem uma postura interior de um filho escolhido de Deus precisamos parar de viver uma vida miserável cheio de pena de nós mesmos culpando a tudo e a todos pelos nossos problemas precisamos parar de se envolver com os problemas de outras pessoas ficamos tão focados em tentar resolver problemas alheios e isso pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus precisamos parar de tentar consertar o que não nos compete consertar envolver-nos em problemas alheios irá trazer chateações em nossa vida Deus nos dá diariamente gratuitamente uma dose de graça ele não nos dará a graça que pertence a outra pessoa viver o hoje com respeito ao amanhã roubará o nosso hoje desacelere tenha bom ânimo faça uma coisa de cada vez descanse e desfrute da vida que Jesus morreu por você no livro de João capítulo 14 versículo 27 diz deixo-lhes a paz a minha paz lhes dou não a dou como o mundo a dá não se perturbem os seus corações nem tenham medo quando ler a Bíblia preste atenção nos verbos nesta passagem fica claro que a paz de Jesus já é nossa ele já nos deu porém cabe a nós buscá-la essa paz não cai do céu como pozinho mágico precisamos buscá-la persegui-la para viver essa paz em nossa vida precisamos mudar os nossos objetivos chega de aborrecimento de raiva de preocupação de chateação lembre-se desta frase para sempre não são as circunstâncias que nos chateiam mas nós que nos chateamos pelas circunstâncias repito não são as circunstâncias que nos chateiam mas nós que nos chateamos pelas circunstâncias descanse em Deus e siga em frente Senhor amado entro em sua santa presença neste momento Pai estamos aqui seus filhos e filhas em oração buscando a sua face muitos de nós Senhor estamos cansados da mente e da alma por mais que tentemos descansar fisicamente nossa voz interior não para chega Pai não queremos viver assim pois sabemos que precisamos entregar as nossas preocupações no seu altar descansar e viver a vida que Jesus morreu por cada um de nós perdoe-nos Pai pela nossa ingratidão Jesus derramou seu precioso sangue no madeiro e estamos aqui atordoados reclamando e cheios de ansiedade ajude-nos Senhor pela ação do seu Espírito Santo a acalmar nossos corações aflitos e oprimidos somente a sua misericórdia e graça que poderá nos sustentar hoje Pai estamos dispostos a mudar a nossa atitude e comportar-nos como verdadeiros cristãos assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém para que as promessas se cumpram cumpra os princípios no livro de Romanos 12 e 2 diz não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus Deus literalmente pode tudo Ele pode mudar toda a sua realidade hoje a verdade é que quando Deus quer fazer alguma coisa Ele faz como e quando quiser muitos de nós não recebemos de Deus por não entendermos e não praticarmos alguns princípios princípios esses milenários colocados na palavra de Deus que estão à disposição gratuitamente para todos aqueles que querem ler entender e crer esses princípios quando cumpridos fazem acontecer o que era impossível fazem uma família ser restaurada transformam uma vida financeira falida em uma vida financeira próspera está chegando um tempo em que Deus vai desenvolver todos os níveis de inteligência do povo atingiremos níveis de sabedoria que nunca na história foi registrada por quê? por que isso em nossa geração? porque nós vivemos em uma geração que está preparando o tempo do fim e se a igreja não tomar o governo e jamais tomará se não tiver sabedoria para fazê-lo muitos serão perdidos a bíblia diz que é do interesse de Deus que todos se salvem que todos se arrependam então literalmente o senhor está colocando a igreja em uma escola para aprendermos e pararmos de fazer as coisas do nosso jeito a educação é algo tão importante para Deus é tão fundamental e essencial que Jesus tinha uma escola você pode observar que o ministério de Jesus digo e afirmo sem duvidar era um só ensinar por quê? leia a agenda de Jesus de Marcos Mateus Lucas e João você vai observar que quando ele se movia de um local para o outro era para ensinar operar milagres nunca foi a prioridade de Jesus pois ele precisava fazer em três anos o que Romanos 12 2 do início da mensagem nos sugere transformar a mentalidade realizar uma metanoia uma transformação de mente nas pessoas e para realizar essa mudança de mentalidade não existe outro caminho que não seja a educação milagre muitas pessoas fizeram antes de Jesus observe a Bíblia e comprove quantas pessoas ressuscitaram mortos o caminho não era do milagre era da educação não existe transformação sem esse diálogo sem esse ensinamento observe que quem estava no caminho pedindo milagre era justamente quem não estava sentado na escola de Jesus agora eu te digo não é ruim pedir milagre mas a verdade é que quando estamos no caminho certo nós somos o milagre nós que provocamos milagres nós que levamos o milagre os milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos porque eles primeiramente sentaram para aprender e depois que aprenderam realizaram fizeram milagres sem aprendizado sem ensinamento sem instrução jamais alcançaremos as promessas porque antes de qualquer promessa bíblica tem uma instrução infelizmente muitos de nós somos místicos fazemos do nosso jeito bagunçamos a nossa vida todinha mesmo sabendo que Deus deixou tudo escrito de como fazer depois de bagunçarmos tudo pedimos a Deus para consertar nos abençoar mas te afirmo apenas quando você cumpre princípios Deus cumpre promessas porque toda promessa bíblica está entrelaçada em um princípio hoje vamos falar sobre um dentre vários princípios bíblicos existentes na palavra de Deus que se encontra no livro de provérbios capítulo 13 versículo 3 que diz o que guarda a sua boca conserva a sua alma você pode estar falando agora Vinícius outra mensagem sobre o poder das palavras sobre a língua meu irmão e minha irmã daria para escrever diversos livros sobre o assunto e no meu caso foi um divisor de águas quando aprendi esse princípio apenas continue a ouvir agora voltemos ao versículo o que guarda a sua boca conserva a sua alma e o que é alma? se você não ler questionando se não ler estudando e entendendo não aprenderá as preciosidades do evangelho na alma estão seus sentimentos suas emoções seu intelecto seu caráter suas vontades tudo isso está concentrado na alma do ser humano ou seja aquele que guarda a sua boca conserva e blinda os seus sentimentos as suas emoções e o seu intelecto agora continuando o versículo mas o que abre muito os seus lábios se destrói ou seja não é o inimigo que destrói essa pessoa ela mesma se destrói profundo isso não é? um dado estatístico você sabia que 92% das coisas que tiram a sua paz das coisas que te deixam sem dormir que te oprimem e que podem te levar até a depressão a tristeza profunda e a falta de alegria são pelo que você falou não pelo que falaram de você o mundo espiritual por exemplo não se move pelo que você quer ou pelo que você acha o mundo espiritual se move por palavras a sua palavra tem muito poder diz a bíblia o poder da vida e da morte está na boca está na língua você mata e faz viver pessoas com palavras olha como isso é grave o que mais matou nos últimos anos não foram as guerras o holocausto e nem os genocídios o que mais matou foram as palavras filhos não falam com seus pais e os pais não falam com seus filhos por causa de palavras ovelhas saíram das igrejas e os pastores abandonaram suas ovelhas por causa de palavras casais se separaram e assim dividiram toda uma geração que estava por vir por causa de palavras nada mata mais do mundo do que as palavras para você mudar completamente a sua vida você precisa alinhar o que fala com aquilo que Deus está desenhando para o seu futuro não é o que você quer nem aquilo que você acha é aquilo que você declara a bíblia diz que quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele mas disse que o senhor te repreenda o mesmo satanás que humilhamos o arcanjo Miguel não ousou jogar uma palavra de maldição contra ele contra satanás o príncipe das trevas o destruidor das almas você pode questionar mas por que ele não fez isso a resposta se encontra em Tiago capítulo 3 versículo 2 que diz assim porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça em palavras o tal é perfeito olha essa palavra se você não tropeçar em palavras para Deus você é perfeito o resto é com ele o resto é com a graça dele mas para isso você precisa fazer uma coisa calar-se só quem sabe o peso de uma palavra valoriza mais o silêncio continua na Bíblia em Tiago 3 versículo 3 a 12 passagem que já citei em outras mensagens mas é sempre bom relembrar diz assim ora nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo vede também as naus que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno porque toda a natureza tanto de bestas feras como de aves tanto de répteis como de animais do mar se amansa e foi domada pela natureza humana mas nenhum homem pode domar a língua é um mal que não se pode refrear está cheia de peçonha mortal com ela bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus de uma mesma boca procede bênção e maldição meus irmãos não convém que isto se faça assim porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa meus irmãos pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce muitas mas muitas pessoas entre nós já oraram e nunca foram atendidas pediram a Deus e nunca receberam muitas pessoas que estão entre nós já fizeram campanha já fizeram tudo que um cristão poderia fazer para receber alguma coisa e nunca foram atendidos agora eu te digo existe um poder e um código atrás de cada palavra que sai da sua boca quando o arcanjo Miguel não ousou pronunciar palavras de juízo contra satanás é porque ele conhecia os princípios celestiais ele sabia que quem usa a boca para a água amargosa não poderá usá-la para a água doce quem usa a boca para amaldiçoar quando quiser abençoar não surtirá efeito quem usa a boca para falar mal criticar e fofocar quando for profetizar simplesmente a promessa não se cumpre porque da mesma fonte jamais sairá água doce e salgada jamais sairá benção e maldição ao mesmo tempo precisamos escolher hoje que tipo de fonte que será a nossa boca porque a nossa vida poderá ser programada pelo que declaramos mas se a nossa palavra não tem mais poder no mundo espiritual pelo que falamos anteriormente vamos ficar tentando expulsar demônio e não vamos conseguir expulsá-lo vamos profetizar e não vai se cumprir vamos abençoar e ninguém será abençoado chegou o tempo em que nós necessitamos frear a nossa língua a sabedoria habita em quatro lugares biblicamente os conselhos Tiago 1.5 a prudência Provérbios 8.12 na eternidade Jó 28.12 e no silêncio silêncio essas são as formas de alcançar a sabedoria chegou um tempo que como corpo de Cristo seremos tão educados biblicamente que o nosso coração nunca mais pedirá nada a nosso favor sempre será a favor de alguém não teremos mais o que pedir para nós mesmos porque quando você cumpre os princípios as promessas se manifestam naturalmente de uma forma tão intensa tão poderosa que vai invadir a sua casa a sua descendência os seus filhos e ainda os seus netos vão comer da bênção que sai das tuas mãos os pais impõem crenças limitantes pensamentos negativos maldições aos seus filhos quando falam grosseiramente falando que eles não servem para nada se eu chamar você de feio agora você vai rir de mim mas se uma alta hierarquia emocional como pai mãe professor tio avô chamar você de feio quando você tem 5 anos você vai crescer cheio de complexos isso porque uma criança é uma esponja emocional ela não absorve com filtro como nós adultos tudo que você fala contra seus filhos terá um efeito no futuro muitas pessoas quando o filho é um adolescente fala assim meu Deus aonde foi que eu errei onde foi que você errou ai se Deus colocasse uma televisão e mostrasse tudo que você errou quando você está debaixo de uma confusão mental você metralha com palavras e depois se arrepende mas infelizmente já falou o inferno não está preocupado com o seu arrependimento só Deus está o inferno já pegou a palavra que você falou e vai usá-la contra você como passamos um minuto de nossa vida falando mal dos outros ou vai dizer que você nunca fez isso Deus deu uma boca para abençoar uma geração uma boca para profetizar sobre a vida sobre a vida dos seus filhos sobre o seu bairro sobre sua cidade sobre o Brasil e para que estamos usando a nossa boca para as coisas que não estão na Bíblia para as coisas que a Bíblia condena chegou o tempo de vivermos o Evangelho o rei Saul foi um péssimo mas Davi não abriu a boca para amaldiçoá-lo e a promessa de Deus veio quando aos 30 anos ele recebeu a coroa e começou a reinar sem precisar abrir a boca contra Saul você não precisa falar de ninguém aquele que guarda sua boca é perfeito conforme diz em Tiago 3 porque o silêncio é que vai fazer você cumprir o princípio que libera a promessa no livro de Lucas capítulo 4 versículo 36 diz e veio espanto sobre todos e falavam uns com os outros dizendo que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca quando Jesus falava ninguém dizia gente que pregação bonita olha como ele se veste bem as pessoas falavam que palavra é essa as pessoas vão te julgar pelas palavras que você fala as pessoas vão saber quem é você pelo tipo de palavras que saem da sua boca nunca mais abra sua boca para amaldiçoar você não tem que cumprir essa missão pois satanás já está cuidando disso existem pessoas tentando roubar o emprego de satanás as pessoas se perguntam por que minhas finanças não evoluem por que meu casamento não anda estou na igreja há muito tempo e não acontece nada te respondo porque talvez as suas palavras tenham perdido poder em israel só tem dois mares na verdade são lagos o mar da galiléia e o mar morto o mar morto recebeu esse nome porque não tem vida nenhuma é impossível ter vida marítima nesse mar por causa da alta taxa de salinidade a concentração de sal é muito forte depois de alguns quilômetros você chega ao mar da galiléia lá você vê barcos quiosques pessoas arrastando redes com peixes e você questiona meu Deus qual a diferença de um para o outro a diferença é que um tem água doce e o outro tem água salgada se você continuar sendo uma fonte de água salgada amarga não terá vida em você muitas pessoas terão que pedir perdão pelo que falou cumprir os princípios biblicamente para Deus cumprir as promessas a partir de agora ameaça suas palavras controle sua boca porque quem faz isso é perfeito essa mensagem juntamente com as outras que falei sobre a boca e o poder das palavras servem para mudar a sua vida para sempre quando comecei a aplicar os princípios bíblicos as promessas começaram a acontecer em minha vida e isso é o que eu desejo para você mas a mudança depende inteiramente da sua decisão de querer mudar não perca mais o seu tempo falando de outras pessoas criticando-as deixe que cada um pague o preço pelo que fala as pessoas falam não eu tenho que mostrar para todo mundo o que fulano está fazendo cuidado com isso porque na bíblia diz que da mesma forma que medirdes sereis medidos mostre o que ele está fazendo e Deus mostrará também o que você faz fique tranquilo isso é um fato com Deus não tem erro ele te mergulhou no mar da graça e quer que o outro tenha essa oportunidade também não roube isso não roube a oportunidade de restauração de graça de perdão Deus também já te tirou da lama tenha paciência com quem ainda é fraco como o apóstolo Paulo disse vós que sois fortes suportei aqueles que são fracos suporta a pessoa que está ao seu lado aquela que é depressiva a pessoa difícil a pessoa implicante as pessoas não podem mais passar pela sua vida e continuarem sendo as mesmas elas eram assim até te conhecerem até conhecerem o Cristo que mora em você ore comigo assim Senhor amado e misericordioso nos colocamos em sua santa presença no dia de hoje eu meus irmãos e irmãs em Cristo pai mais uma vez oramos a ti falando sobre o poder das palavras e sobre a língua esse é um princípio imutável da sua palavra trouxe mais uma mensagem sobre esse assunto pois sofri muito com relação a isso as palavras que saíram da minha boca me trouxeram muitos problemas e chateações depois que aprendi esse princípio e apliquei em minha vida tudo mudou e comecei a receber promessas muito melhores do que imaginava que meus irmãos e irmãs entendam isso e apliquem esse princípio para receberem as suas promessas que a partir de hoje haja uma verdadeira mudança na vida de todos eles e que vivam o seu plano que é mais do que bom mais do que perfeito mais do que agradável te amamos Senhor assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém como essa crise vai cooperar para o seu bem em Romanos 8 28 diz todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito essa palavra é poderosa muito conhecida muito atual e quando ela me foi revelada foi um verdadeiro divisor de águas em minha vida em outra tradução diz que todas as coisas cooperam para o bem nosso futuro os planos de Deus para a nossa vida já está escrito mas precisamos crer no que lemos e você meu irmão e minha irmã crê no que você lê existem coisas na palavra de Deus que são difíceis de acreditar começamos por vezes a acreditar verdadeiramente no que está escrito na palavra de Deus quando tudo começa a dar errado em nossa vida a maioria das pessoas começa a acreditar na palavra infelizmente quando não tem mais opção hoje vivemos um caos mundial e com isso muitas pessoas se aproximaram de Deus precisamos ficar no fundo do poço para realmente acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida e o Senhor como um Deus misericordioso nos sustenta por sua graça e ele fala para nós por mais que sua fé seja pequena a minha graça não falha por mais que você seja infiel eu vou continuar fiel por vezes a única forma para uma pessoa entender o plano de Deus é passando por uma tragédia e hoje vivemos além de nossas tragédias pessoais uma tragédia na humanidade as pessoas tem vivido de uma forma como convém buscando seus sonhos na sua própria força tentando construir um futuro que acham que é melhor para eles então Deus tem que trazer um tempo para que essa pessoa não consiga fazer mais nada é uma quebra financeira uma morte familiar uma traição uma quarentena algo acontece para que enfim ela comece a viver um propósito que já estava dentro dela mas ela estava ocupada com outras coisas da vida o coronavírus é um evento natural porém é uma oportunidade que está diante de nossos olhos para criarmos um relacionamento uma intimidade com Deus e pararmos com essa imaturidade de ficarmos correndo atrás de coisas da vida que achamos que são melhor para nós é uma oportunidade de vivermos propósitos divinos que são muito melhores que os nossos você sabe qual é um dos maiores inimigos da sua fé da sua caminhada é o afã da vida as preocupações do amanhã o afã vira uma preocupação excessiva que se transforma numa ansiedade que é o mal do século e vai paralisando a sua fé por completo ao ponto de Deus precisar te parar Deus para uma pessoa não para se vingar mas sim por misericórdia porque Deus não é vingativo ele é misericordioso olha a oportunidade que temos para ficar ainda mais claro para você vivemos hoje um deserto coletivo que fez você parar e recomeçar uma nova história agora uma pergunta que será primordial para a sua verdadeira mudança você ama a Deus verdadeiramente se você ama a Deus conforme diz na passagem no início da mensagem tudo absolutamente tudo cooperará para o seu bem se você ama a Deus tudo o que acontece contigo segundo a Bíblia inclusive as coisas ruins inclusive as tragédias inclusive os abandonos inclusive as traições o salário atrasado o desemprego o complexo de rejeição as coisas que você esperava e não aconteceram e você ficou frustrado o coronavírus quer mais todas as coisas todas 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 cooperam para o bem mas sendo redundante todas as coisas vão cooperar se você ama a Deus agora você pode estar perguntando dentro do seu coração como eu vou descobrir se realmente eu amo a Deus você só descobre que ama uma pessoa na dor e na dificuldade porque na bonança é fácil dizer que ama quando a vida financeira sentimental e emocional vão bem é fácil dizer que ama mas no deserto no vale na crise mundial quando acaba tudo quando não tem outra opção e aí é quando Deus fica em silêncio e não te responde mais você descobre se amava ele mesmo eu pessoalmente já passei por períodos do silêncio de Deus eu orava e ele não respondia e aí vem os questionamentos será que Deus me ama será que Deus ainda me escuta posso te dizer é porque nós achamos que o versículo citado não é verdade se nós crermos no que lemos acreditaríamos que tudo coopera para o nosso bem independente do que seja existem muitas pessoas que leem a bíblia mas não creem no que leram porque se acreditássemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus não reclamaríamos das tragédias da nossa vida pessoal e nem do coronavírus lidar com a tragédia é terrível é ruim é muito ruim mas de alguma forma isso vai contribuir para o nosso bem está escrito o problema é que a maioria das pessoas foca na tragédia em si mas não foca na potência que sobra após a tragédia foi isso que aconteceu com Jó e com vários homens da bíblia eles focaram na potência que sobrou após a tragédia porque depois de uma tragédia descobrimos uma força que não imaginávamos que tínhamos isso aconteceu comigo e isso vai acontecer com muitas pessoas depois que essa crise mundial passar somos muito mais fortes e resistentes do que achávamos que éramos outro questionamento que pode estar no seu coração Vinícius eu entendi até agora mas além dos meus problemas esse vírus veio eu esmoreci estou triste sem esperança meu irmão e minha irmã você pode perder tudo menos a esperança e o que eu vou falar pode te machucar agora mas é para o seu bem sabe porque você esmoreceu está triste e sem esperança é porque você não ama a Deus o suficiente para crer que tudo coopera para o seu bem você crê no que está escrito a prova de amor sempre vem na dificuldade na tragédia que o amor se revela quando está tudo bem todo mundo ama mas quando alguma coisa acontece em nossa vida que foge do controle é ali que mostramos se amamos ou não quando a bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é para aqueles que estão diante de uma dor terrível pessoal ou mediante dessa crise mundial e ainda falam ainda diante das minhas dificuldades eu estou de pé ainda diante das incertezas com relação ao cenário mundial meu Deus é Deus ainda diante de toda essa crise eu vou receber a minha vitória quando você sobrevive a tragédia e potencializa o que sobrou acontece o milagre ou a transformação após a tragédia tem milagre tem transformação tem recomeço tem sonhos realizados Deus nunca fez um milagre em tempo de bonança nós não vemos Jesus andando em lugares de bonança Jesus andava sobre as águas em tempo de tempestade Jesus curava quem estava enfermo a própria bíblia diz que ele não veio para quem era são mas sim para os doentes entenda as tragédias tanto pessoais quanto a nível mundial como estamos vivendo agora não é por um fruto seu é porque todas as coisas cooperam para o bem verdadeiramente infelizmente muitos de nós adoramos colocar Deus numa posição de juiz de condenação muitos falam assim estou sofrendo isso estou passando por isso porque eu fiz aquilo o mundo está passando por isso tudo com esse vírus porque Deus está dando um recado para a humanidade gente misericórdia entendam isso o coronavírus não caiu do céu Deus não fabricou esse vírus isso foi consequência das escolhas do homem e Deus respeita nossas escolhas o grande problema que acontece é que ninguém está nem aí para Deus vivendo a vida de forma egoísta sem pensar no próximo nem aí para a família pensando apenas em ganhar dinheiro vivendo uma vida fútil aí quando vem algo assim o coronavírus que é nada mais que um evento natural como um tsunami um furacão ou outro vírus qualquer aí essa pessoa diz Deus não podia ter permitido isso Deus está nos castigando como se Deus fosse culpado por tudo que está acontecendo Deus deu a liberdade aos homens por suas escolhas e infelizmente as escolhas do homem fazem com que pessoas inocentes paguem um preço muito alto a maldade está no coração do homem Deus é bom Deus nunca erra Deus nunca é injusto sempre está certo independente do que podemos achar ou não pensamentos absurdos como se a graça e a misericórdia de Deus não existisse se você pensa assim meu irmão minha irmã mude a sua mentalidade coloque na sua mente que a humanidade está tendo uma oportunidade de se voltar para Deus agora sabe por que nós questionamos a Deus porque nós não o conhecemos e por que nós não o conhecemos porque não nos aproximamos dele não oramos não lemos a palavra e se lemos não cremos porque se crescemos acreditaríamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus as tragédias e as dificuldades não vieram para lembrar o quanto erramos vieram sim para lembrar do quanto ainda podemos crescer vieram para lembrar que algo muito bom virá mais para a frente nunca se esqueça disso meu irmão minha irmã Deus só permite os dias difíceis e as tragédias chegarem porque o seu exemplo de superação vai ser usado para mudar a vida de outras pessoas depois desse vendaval dessa crise sobrarão apenas aqueles que permaneceram conectados à videira Jesus Cristo independente dos seus problemas independente do coronavírus temos um grande exemplo de Jó ele não entrou na bíblia porque era um homem rico Jó não entrou na bíblia porque orava nas madrugadas Jó entrou na bíblia porque superou a sua tragédia Deus é que promove as bênçãos da sua vida se você perdeu algo se essa crise te atingiu é porque Deus está te alinhando para ganhar muito mais lá na frente se algo foi embora é porque Deus quer preparar o seu coração para você se tornar mais maduro para receber outra coisa melhor se os sonhos tiveram que ser impedidos se algo aconteceu se a tragédia te alcançou é dia de celebrar porque onde vem o dia mau o milagre está próximo de chegar onde tem tempestade tem Jesus andando sobre as águas você tem que entender que Deus se manifesta em dias maus os dias maus não são consequências dos seus erros porque os seus erros já foram pagos na cruz por Jesus os dias maus são feitos para cooperarem para o seu bem Deus como pai nos trata como filhos exatamente como devemos tratar os nossos próprios filhos colocando limites tem coisas que aconteceram em sua vida justamente porque Deus como pai teve que te colocar limites porque ele tem um propósito e um plano que é bom perfeito e agradável para você e para viver este plano você precisa estar maduro para receber por mais difícil que seja o que estamos vivendo hoje sempre existe uma conspiração de bem a nosso favor uma conspiração divina outra pergunta que pode estar no seu coração como posso construir o meu futuro se eu estou instalado num ambiente trágico já vivia meus problemas pessoais e agora esse vírus como eu posso olhar para os meus sonhos como eu posso enxergar o amanhã se eu perdi meu emprego com tudo isso se meu marido saiu de casa se meu filho está nas drogas se recebi um diagnóstico ruim para minha saúde se a economia global afetou a minha vida drasticamente respondo para você isso tudo acontece porque existem pessoas que precisam aprender com as tragédias o milagre a transformação é o escape da tragédia com tudo que vem acontecendo você tem apenas duas saídas ou você aprende com tudo isso e acredita que vai cooperar para o seu bem ou você estaciona a sua vida e morre no deserto como a maioria do povo israelita quando saiu da escravidão do egito rumo a terra prometida desconsideramos muitas vezes o deus que temos um deus de graça um deus de amor de misericórdia um deus que fala para você meu filho fica tranquilo pois todas as coisas cooperam porque você me ama Jesus perguntou três vezes a Pedro se ele o amava por que porque esse amor era o suficiente para Jesus para que todas as coisas cooperassem para o bem de Pedro durante a sua jornada consegue entender isso se você ama a deus você tem todas as ferramentas necessárias para que ele possa começar um projeto de crescimento ao seu favor em todas as áreas da sua vida independente de como esteja sua vida hoje independente de coronavírus o seu futuro começa a ser construído com deus quando você supera as tragédias da vida e ainda o ama na bíblia encontramos histórias de pessoas que superaram tragédias passaram por dias extremamente difíceis foram abandonadas vendido pelos irmãos como escravo pessoas esquecidas pela sociedade na bíblia e na história da humanidade existem também tragédias pragas crises que mataram muito mais do que o coronavírus matará a tragédia nos prepara para o melhor de deus em nossa vida porque todas as coisas meu irmão minha irmã todas as coisas todas cooperam para o bem daqueles que amam a deus você acredita nisso no meio da tragédia conhecemos um deus que nos tira o afã da vida um deus que nos tira a preocupação com amanhã pois basta a cada dia o seu mal como diz na palavra que se deus alimenta os pássaros e veste os lírios do campo ele não vai se preocupar com você que é filho você crê na palavra de deus todo o nosso futuro está escrito ou não lemos ou não cremos a maior parte dos cristãos vivem assim vão à igreja por vezes tem uma vida razoável de oração leem a bíblia eventualmente mas vivem uma vida medíocre em todas as áreas querem as bênçãos de deus mas não querem o deus das bênçãos não pagam o preço de renúncias e abandono do pecado e acham que indo uma hora por semana na igreja vão mudar de vida quando conhecemos verdadeiramente o amor de deus a misericórdia dele e recebemos a sua graça e ainda entendemos que a nossa dívida já foi paga pela morte de jesus na cruz nossa vida muda radicalmente se você tiver fé no que está escrito na palavra seu futuro já está construído a ponte que te levará para um futuro de paz e prosperidade já está pronta independente do que acontecer todas as coisas vão cooperar para o seu bem inclusive essa crise mundial nunca reclame nunca murmure da tragédia que você está enfrentando não questione a deus com relação ao que está acontecendo no mundo por mais doloroso que seja você precisa acreditar na bíblia e a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a deus não importa se você tem problema na família nos relacionamentos na vida financeira não importa se você não tem esperança no futuro não importa que você está em depressão não importa que você está com medo ou pânico não importa que você está noite sem dormir com insônia não importa as preocupações que fazem você não acreditar em mais nada não importa o coronavírus não importa como você está ouvindo esta mensagem se você ama a deus tudo isso cooperará para o seu bem e deus vai manifestar um milagre na sua vida após esta tragédia leia a bíblia e creia no que está escrito porque o que está por vir é muito mas muito melhor do que você já viveu até hoje não desanime com a dor de hoje porque os melhores dias ainda estão por vir ore comigo assim senhor entramos na sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus pai amado são muitos filhos e filhas seus ouvindo esta mensagem que o espírito santo toque os corações como uma espada de dois gumes que elas realmente creiam que absolutamente tudo coopera para o bem delas por pior que sejam as circunstâncias que estão vivendo não importa o que está acontecendo na vida de cada uma seja por problemas pessoais seja pelo coronavírus pai a sua palavra é a verdade que nos liberta e cremos que tudo o que passamos hoje vai cooperar verdadeiramente para o nosso bem que o seu amor seja revelado na vida de cada uma pois somente quando isto acontece é que temos uma verdadeira mudança de vida e que através desta revelação elas descubram o seu verdadeiro propósito e possam viver as suas promessas conforme diz na sua palavra um plano bom perfeito e agradável assim nós oramos em nome do nosso senhor jesus cristo amém sua vida pode mudar hoje se você entender isso o seu propósito pode estar escondido por detrás desta crise no livro de mateus capítulo 5 versículo 45 diz desse modo vos tornareis filhos do vosso pai que está nos céus porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos meus irmãos e minhas irmãs essa mensagem é uma das mais profundas que você vai ouvir se você entender o que eu vou te falar hoje começará um novo ciclo na sua vida uma vida em abundância em todos os sentidos sua vida pode mudar hoje se você entender isso existem muitas pessoas criticando o que vem acontecendo com a humanidade dizendo eu não entendo porque Deus permitiu esse coronavírus eu não entendo porque fulano foi infectado pelo coronavírus ele é um homem de Deus eu não entendo porque eu que frequento a igreja dou meu dízimo direitinho fui afetado por esse caos na economia estou desempregado eu não entendo porque ciclano vivendo uma vida de pecado uma pessoa tão mundana está prosperando mesmo em meio a essa terrível crise muitos de nós tende a julgar as nossas vitórias terrenas pela nossa vida espiritual pela nossa relação com Deus ou seja se eu sirvo muito a Deus eu deveria estar bem financeiramente eu deveria estar blindado com relação a qualquer mal com relação ao coronavírus ou a qualquer acidente físico eu deveria estar protegido quanto as ofensas rejeições ou qualquer tipo de problema emocional e que não serve muito a Deus ou nem considera Deus deveria estar sofrendo e deveria estar no grupo de risco para ser contagiado por esse vírus quem serve a Deus não deveria ser infectado de forma alguma este é o pensamento que predomina raras exceções porém nessa passagem citada no início da mensagem diz totalmente ao contrário o sol nasce para justos e injustos o Deus que eu e você servimos e o Deus que aqueles que estão lá fora não querem servir faz o sol nascer para os dois quem é bom vai ter sol quem é ruim da mesma forma terá sol a sua disposição quem é mal terá chuva para regar as plantas quem é bom desfrutará da mesma chuva quem é mal poderá ser vítima do coronavírus quem é bom da mesma forma é igual para todo mundo então Vinícius qual é a vantagem de servir a Deus infelizmente a maioria das pessoas pensam nas bênçãos materiais na proteção física na saúde e desconsideram a principal vantagem desfrutar a eternidade essas pessoas estão tão focadas nas coisas naturais que servir a Deus pelo que ele é e viver um dia na nova Jerusalém não é o suficiente é triste isso nós não valorizamos o que já está em nossa mão valorizamos o que nós ainda vamos ganhar é por isso que muitos acabam com o casamento porque não valorizam a pessoa que Deus já colocou ao seu lado é por isso que muita gente murmura do emprego pois ela não pensa como será a vida sem o emprego é por isso que muitas pessoas reclamam do coronavírus e da crise pois não acreditam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que por trás disso tudo existe um propósito mesmo estando presenteados com o melhor de todos os presentes Deus sabe como funcionam os seus filhos e ele resolveu criar um sistema de recompensas chamado na bíblia de galardão para nos abençoar enquanto estamos aqui neste mundo não podemos precisar quanto tempo viveremos e não precisamos viver uma vida miserável corrompida ou sofrida só porque já temos a salvação e essa benção esse propósito pode estar escondido por detrás de toda essa crise para para melhor elucidar essa mensagem sobre crise e propósito vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico muito conhecido no livro de Jó capítulo 1 versículo 1 diz havia havia um homem na terra de us cujo nome era Jó e este era um homem sincero reto e temente a Deus e desviava-se do mal ou seja Jó era um homem bom Jó ainda segundo a bíblia acordava nas madrugadas e fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos Jó pensava que se um dia seus filhos pecassem contra Deus o senhor lembraria dos seus sacrifícios e orações e perdoaria sua família ele não era somente um bom homem justo temente a Deus e desviava-se do mal ele era um homem totalmente conectado com o céu era um homem super espiritual vamos resumir a história Jó estava em casa quando veio um mensageiro dizendo tem uma má notícia desceu um fogo do céu e caiu sobre todos os seus animais ou seja ele havia perdido todo o dinheiro que tinha Jó era o homem mais rico do oriente enquanto esse mensageiro falava entrou outro mensageiro e falou soprou um vento forte e derrubou a casa que todos os seus filhos estavam morreram todos não obstante Jó ainda pegou uma doença que apodrecia a carne ele ficou doente perdeu todo o seu dinheiro e perdeu todos os seus filhos Jó perdeu tudo que era importante em um só dia ele perdeu todas as coisas principais da vida de um homem a provisão a sua família e a sua saúde apesar de ser um homem super espiritual está começando a identificar a passagem do início da mensagem com a vida de Jó tiramos uma lição aqui meu irmão minha irmã Deus não é um Deus que evita tragédias Deus te ensina a lidar com as tragédias Deus não evita o coronavírus ou a crise econômica mundial ele te ensina a lidar com tudo isso entende enquanto você ficar achando que Deus tem obrigação de evitar que certas coisas aconteçam em sua vida ou na humanidade você sempre ficará revoltado com Deus você vai dizer por que isso por que aquilo por que ele ou ela morreu por que essa doença por que essa traição por que esse coronavírus nós não sabemos lidar com as tragédias e acabamos sempre colocando na conta de Deus tem ouvido isso muito ultimamente de pessoas questionando a Deus sobre o coronavírus falando assim por que Deus está permitindo isso muitos cristãos estão sendo infectados não quer dizer que porque somos cristãos estamos indo na igreja estamos fazendo tudo certo então Deus não vai deixar que ninguém seja infectado que está próximo de nós ou nunca vamos perder o emprego ou receber um mal diagnóstico de saúde no entanto existem pessoas dentro da igreja que já receberam vários diagnósticos existem cristãos já infectados com coronavírus e creio que até alguns já morreram alguns perderam entes queridos Jó entrou para a história porque ele superou a dor a crise e dentro dela uma doença incurável a crise quando veio sobre a vida de Jó assim como vem nossa vida ela tem dois destinos preparados o sofrimento ou o crescimento são os únicos dois destinos da crise a crise é obrigatória inevitável e vem para todos porém o sofrimento é opcional você pode usar a crise que estamos vivendo hoje para crescer ou para sofrer e isso depende de como está sua ligação com Deus para saber lidar com as coisas que aconteceram em sua vida oriundo dessa crise mundial Deus permite as crises as dores as decepções para aprendermos a lidar com a vida porém existem pessoas que não aprendem com a crise não crescem não se envolvem não amadurecem e todos na humanidade sem exceção estão tendo esta oportunidade você está tendo uma oportunidade para você aprender a perdoar por exemplo bastava o perdão mas você de alguma forma continuou caminhando sem pedir perdão mesmo sabendo que se você não perdoar Deus não te perdoa você está com uma oportunidade de colocar a sua vida em ordem agora se organizar deixar o passado para trás arrumar o que está errado em sua vida e viver o propósito de Deus que pode estar escondido detrás dessa crise chegou a hora de parar fazer uma alta análise criar comunhão com Deus levantar e andar para o novo de Deus para sua vida as coisas acontecem sobre justos e injustos essa crise global é sobre justos e injustos a diferença é que sobre os justos sempre haverá uma saída sempre haverá um futuro quem serve a Deus tem o auxílio tem a salvação tem o conselho tem o milagre o que aconteceu com Jó foi uma tragédia sem tamanho ele era um homem temente a Deus um homem quase perfeito mas por que isso porque a chuva cai sobre justos e injustos o problema não é o que acontece com você durante esta crise o problema é sobre o que você vai fazer você pode dizer agora eu perdi tudo perdi meu emprego o que você vai fazer em relação a isso reclamar murmurar blasfemar com relação a Deus ou você vai aprender com tudo isso e recomeçar saiba que servimos um Deus de recomeços você pode falar ainda meu cônjuge quer sair de casa essa crise abalou mais o meu casamento e meu cônjuge quer o divócio Deus não pode permitir isso faça um momento de reflexão para para seu cônjuge querer sair de casa será que você pode estar faltando ou falhando em alguma coisa ou quem sabe ele precisa melhorar alguma coisa em seu caráter será que essa crise tem a ver com isso muitas vezes as dores e as crises como no caso de Jó vão trazer uma auto reflexão Jó ficava sentado coçando suas feridas com caco de telhas e refletindo sobre toda sua vida até que um dia Deus usando um de seus amigos fala para Jó Jó o teu primeiro estado que era do homem mais rico do oriente com uma família maravilhosa vai parecer pequeno diante do que eu vou fazer agora eu te pergunto você tem aproveitado esse momento de crise para fazer uma auto reflexão você crê que essa crise mundial pode ser uma grande oportunidade para você começar a viver os sonhos de Deus você crê que o seu futuro poderá ser surpreendente e incomparável ao seu presente ou passado esta palavra de destino de propósito de chamado só tem quem serve a Deus esta palavra de certeza de futuro somente um servo pode ter independente de como possa estar a sua vida hoje com toda essa crise assolando a humanidade Deus vai te tirar desta situação o problema é que quando as primeiras coisas começam a sair do trilho começamos a murmurar contra Deus será que Deus existe será que Deus esqueceu de mim o normal é partir para murmuração reclamação tudo que fere a nossa fé congela nosso coração ao invés de confiarmos que Deus tem um propósito com as más notícias com dores com frustrações com as crises Jesus diz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo Jesus diz aqui que ele não nos livrará da aflição ele apenas nos dá certeza que no meio da aflição ele estará conosco você crê nisso os discípulos estavam no barco de repente começou uma tempestade os discípulos começaram a murmurar falando e esse aí que está dormindo o único que estava dormindo era Jesus o portador de milagres o autor e consumador da fé o homem que detinha todo o poder em suas mãos ele estava dentro de um barco que estava em perigo por mais que Jesus estivesse no barco a tempestade veio do mesmo jeito Jesus estava no barco e as ondas agitavam do mesmo jeito Jesus estava no barco e todo mundo estava com medo da mesma forma tiramos a conclusão que a presença de Jesus não inibe o que vem contra você mas prepara você para sair quando ele vem Jesus acordou e dá apenas uma ordem quando a tempestade vier você não precisa ficar com medo ou pular para fora do barco precisa apenas esperar ele dar apenas uma ordem porque debaixo da ordem dele é que a tempestade vai parar o medo é o pior vírus que existe você está no barco se olhar para tempestade terá medo mas se olhar para Jesus terá fé e esperança você pode continuar lamentando se fazendo de vítima culpando todo mundo culpando até a Deus mas na verdade o poder dos poderes está em você Deus está em você você precisa aprender a escutar quem tem a última palavra Jesus quando estamos em situações delicadas e desconfortantes por vezes queremos tomar decisões sozinhos a primeira coisa que podemos pensar estou nessa situação e Jesus está aqui dormindo no barco já estou pensando em pular do barco quando a onda começa a bater o medo pode ser maior do que a confiança naquele que ainda está dormindo porém quando ele acordar a palavra será liberada pense nisso Jó ficou dias se lamentando coçando suas feridas mas no momento certo o Deus que faz o milagre acontecer liberou uma palavra e toda restituição começou a acontecer na vida de Jó ao ouvir essa mensagem Deus está falando com você assim meu irmão minha irmã você está no mundo natural e você está sujeito as coisas naturais crises acidentes desemprego traições desonras decepções você precisa saber lidar com isso pare de querer transferir para Deus o que você deveria fazer durante uma tempestade durante esta crise pare de culpar a Deus ou até mesmo ao diabo sobre as coisas que você deveria aprender em meio às crises da vida quando está tudo bem tudo andando as mil maravilhas não aprendemos nada aprendemos na dor e nas crises como estamos vivendo hoje quando não temos um centavo no bolso é que conhecemos o Deus da provisão quando recebemos um mal diagnóstico de saúde é que conhecemos o Deus que cura quando as coisas fogem do controle não se desespere Jesus está no barco e vai liberar uma palavra as dores da vida são treinamentos quando cairmos de novo estaremos fortes e devidamente treinados para superar outro obstáculo teremos mais fé esperança atitude nós falamos eu passei por aquela situação eu superei e vou vencer de novo se naquela tempestade do passado eu não afundei com barco por que vou afundar agora esse motivo na sua dor nessa perda nessa frustração nessa crise tem um motivo pois Deus quer fazer você crescer hoje Deus quer te levar para outro nível Deus quer te amadurecer para receber o melhor dele para sua vida você vai sair dessa imaturidade emocional existem pessoas em vez de usar as decepções e frustrações da vida para amadurecer e crescer estão sempre voltando no passado voltam na murmuração na reclamação na blasfêmia dizem Deus não existe Deus não gosta de mim Deus esqueceu de mim onde está Deus chegou o momento de amadurecermos na fé no meio dos nossos piores dias e agora em dias incertos que assolam a humanidade vai começar o nosso melhor momento a nossa melhor temporada a melhor fase da nossa vida você acredita nisso meu irmão minha irmã nos piores dias do meu deserto iniciava-se um ciclo da minha vida que está refletindo hoje sozinho num quarto cheio de dívidas sem esposa e com uma filha querendo se suicidar foi nessa dor que eu amadureci foi nessa dor que escolhi crescer foi nessa crise que escolhi esperar Jesus acalmar a tempestade liberar uma palavra e me colocar em um novo nível de vida a superação da dor e das crises nos faz iniciar uma nova fase para viver os planos de Deus repito não é só você meu irmão e minha irmã mas a humanidade toda está tendo a mesma oportunidade ao mesmo tempo só não vê quem não quer porque é muito evidente você não sabe mas o que parece ser o fim do túnel na verdade pode ser o início de um novo ciclo de uma nova fase da sua vida é o fim da antiga fase e o início de outra o que você vê como fim Deus vê como começo você tem a visão de sofrimento Deus tem a visão de treinamento para algo maior você vai ser valorizado quando sair dessa crise você vai ter o outro nível de pensamento quando amadurecer durante o sofrimento durante a decepção durante a amargura durante esses dias sombrios que estamos vivendo Jesus conhece perfeitamente todo esse processo do ser humano e a única coisa que ele pode fazer para te fazer crescer não é te livrar das situações mas estar com você no meio delas estas situações acontecem para te amadurecer estamos vivendo um amadurecimento global porém só amadurece quem quer o que Deus está permitindo na humanidade não foi para trazer sofrimento mas sim para trazer crescimento as crises somente vem para nos ensinar você somente passa para um próximo nível depois que passar na prova e agora chegou a hora de você ser aprovado Deus é perfeito e cria todo o planejamento para que você cresça aqui na terra porém só quando você cresce é que o nome dele é glorificado o nome de Deus é glorificado quando você é levantado o nome de Deus é glorificado quando você está crescendo é por isso que ele permite as tempestades no barco para que você continue crescendo Deus tem interesse em ver o nome dele glorificado mas para isso acontecer você precisa estar maduro para receber o milagre em sua vida e agora meu irmão minha irmã é o grande momento de você provar isso para você mesmo não somente você mas toda a humanidade todos nós não devemos temer que algo venha sobre nós nós devemos temer se algo sobre é sobre nós e Jesus não estiver no barco não podemos prever o que vai acontecer em nossas vidas ou com o mundo mas afirmo que independente do que acontecer Deus estará conosco e nós continuaremos com ele o que você não consegue ter controle descansa porque Deus tem controle sobre isso chegou o momento de você rever muita coisa na sua vida nesse momento crítico fazer a sua parte para Deus fazer a dele se você pode ser um profissional melhor seja sabe por que Deus não vai fazer isso por você se você pode ser uma esposa ou um marido melhor seja porque Deus não vai fazer isso por você se você pode ser um pai ou uma mãe melhor seja porque Deus não vai fazer isso por você Deus conhece o seu coração ele sabe se você poderia estar se empenhando mais do que está fazendo hoje ele sabe se você poderia crescer mais do que você está crescendo hoje e por ele ser um pai tão misericordioso ele quer que você cresça apesar dos seus erros e continua a mandar treinamento aquilo que você chama de problema ele continua a mandar amadurecimento e agora para todo mundo aquilo que você chama de crise ele continua dando novas oportunidades aquilo que você chama de fracasso o mais bonito de tudo que eu passei que Jó passou que José do Egito passou Davi entre outros é que com a dor e as crises nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá e mais depois que você aprende como lidar com a dor e com as crises você fica apaixonado como eu sou hoje a ensinar as pessoas a não voltarem para lá também no meio de toda essa crise é que você pode descobrir o seu propósito de vida é no meio do sofrimento que você pode descobrir o seu chamado o que eu faço hoje o que eu amo fazer o meu propósito de vida o meu chamado eu descobri no pior momento da minha vida e agora gente toda humanidade está tendo a mesma oportunidade isso é glorioso e você vai ficar de fora se a dor não tivesse chegado em minha vida não sei o que seria de mim muito provável que estaria muito triste frustrado infeliz ou até coisa pior quantas pessoas estariam perdendo se eu não encontrasse o meu propósito de vida quantas pessoas podem estar perdendo hoje enquanto você não descobre o seu chamado que provavelmente está escondido no meio dessa crise quantas pessoas vão perder se você não superar o seu sofrimento dentro dessa crise quantas pessoas vão perder se você não se levantar dessa decepção dessa quebra seja o que for e começar a viver o seu propósito nesta vida tem muitas pessoas que precisam de você que precisam do seu exemplo de superação que precisam ver a sua vitória e Deus quer te usar hoje você somente precisa aprender com o que você está passando quando você superar uma crise você se torna uma autoridade no assunto quando você foge dos problemas das batalhas da dor da crise não terá autoridade em nada Deus te dará experiências nesta crise para que você cure outras pessoas que estão em situações semelhantes e ainda não entenderam essa grande oportunidade de mudança ou você supera essa crise e ajuda outras pessoas ou você fica por aí chorando você decide o que faz com sua dor e com seu sofrimento durante esta crise chegou o momento de crescermos pós frustrações e crises ou você fica murmurando pelas ondas que estão batendo no barco ou você fica os olhos naquele que está dormindo esperando uma palavra Jó decidiu e recebeu em dobro todos os homens e mulheres da bíblia que decidiram o mesmo aconteceu e você meu irmão minha irmã o que vai decidir venha comigo e levante-se não seja parte do problema mas parte da solução ore comigo assim meu querido Deus entramos em sua santa e doce presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus amado pai oro neste momento para todas as pessoas que ouvirem esta mensagem que elas a recebam como o verdadeiro divisor de águas em suas vidas a humanidade está vivendo uma grande oportunidade de viverem seus propósitos tanto globais quanto específicos no meio desta crise muitos propósitos se cumprirão eu creio nisso pai que essas pessoas sejam tocadas através do seu santo espírito e compreendam que a crise nos faz crescer a dor nos torna pessoas mais fortes e seguras a superação das dores e crises nos leva a um novo nível de vida toque senhor no profundo da alma de cada uma delas e que a partir de hoje haja uma mudança radical em suas vidas que elas acordem pai caminhem e não desperdicem essa oportunidade que essa crise que assola a humanidade seja o início de um novo ciclo de vitória e superação para todos os seres humanos assim nós oramos em nome do nosso senhor jesus cristo amém três passos para vencer a crise o pós coronavírus no livro de Isaías 40 26 diz ergam os olhos e olhem para as alturas quem criou tudo isso aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome tão grande é o seu poder e tão imensa sua força que nenhuma delas deixa de comparecer gostaria de iniciar essa mensagem afirmando para vocês meus irmãos irmãs o mundo não será mais o mesmo após o coronavírus a palavra de deus tem resposta para tudo e quem ainda não a conhece não sabe o que está perdendo quem não conhece a palavra de deus se desespera com situações que são passageiras quem não conhece a palavra de deus toma decisões precipitadas mal sabendo que no outro dia as coisas vão melhorar a palavra de deus é viva é eficaz ela conserta ela ajeita ela salva a palavra de deus tem resposta para qualquer pergunta que a humanidade fizer e hoje nós estamos passando por uma crise na humanidade revelando quão frágil nós somos somos frágeis e nos entregamos a qualquer notícia que publicam a maioria de nós não está preparado para receber más notícias mesmo mesmo que sejam falsas não podemos deixar de encarar a seriedade do que estamos passando mas quando entendemos que por trás de crises existe um propósito divino acalmamos o nosso coração mesmo que o vírus que estamos enfrentando atualmente o coronavírus não seja tão letal quanto esperado pela graça de deus uma situação muito pior está para acontecer o pós crise o efeito do pós crise irá matar muitas pessoas emocionalmente e financeiramente principalmente já estamos vivendo isso observando diversas pessoas perdendo seus empregos já existem muitas pessoas que estão entrando em crises emocionais e até espirituais questionando o por que disso estar acontecendo perguntas como por que deus permitiu isso estar ocorrendo sempre teremos nossos questionamentos nossos problemas mas quero trazer uma palavra hoje que irá mostrar para você e dizer biblicamente que esse vírus é inevitável e que as crises são inevitáveis hoje vou revelar um segredo bíblico para que você suporte e vença qualquer vírus qualquer crise qualquer dificuldade que vier sobre a sua vida porque depois que vencermos esse vírus virão outros talvez não mais infecciosos naturalmente e fisicamente mas talvez vírus emocionais como a raiva que tenta entrar em nossas vidas ou como a depressão entre outros a bíblia vai dizer não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira mas infelizmente às vezes ficamos irados e isso é um vírus emocional que se você não ficar de quarentena você irá infectar outras pessoas com um sentimento de raiva não pense que o vírus apesar de ser coletivo e por isso nos assusta de certa forma é mais letal do que vírus particulares que você pode ter em sua vida você pode carregar diversos vírus em suas emoções na sua vida espiritual na sua vida familiar que tem um poder letal muito maior do que o vírus coletivo que estamos enfrentando preste atenção nesta palavra em lucas capítulo 5 versículos de 11 a 13 Jesus continuou um homem tinha dois filhos o mais novo disse ao seu pai pai quero a minha parte da herança assim ele repartiu sua propriedade entre eles não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente aqui o filho pediu o que era dele por direito de forma adiantada fora de tempo e gastou tudo de forma irresponsável provavelmente você já gastou algumas coisas na sua vida não só dinheiro mas amor emoções amizades e com certeza você já gastou irresponsavelmente essas heranças que Deus nos dá nós vamos entender aqui que o problema não é gastar tudo que temos o problema não é gastar toda sua energia emocional o problema não é gastar todo dinheiro que você tinha guardado o problema não é gastar todas as palavras que você tinha para resolver um problema com alguém você vai entender continuando na passagem em Lucas 15 14 a 24 depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada caindo em si ele disse quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trata -me como um de teus empregados a seguir levantou-se e foi para seu pai estando ainda longe seu pai ouviu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou o filho lhe disse pai pequei contra o céu e contra ti não sou digno de ser chamado teu filho mas mas o pai disse aos seus servos depressa tragam a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés tragam um novilho gordo e matem vamos fazer uma festa e comemorar pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar nesta passagem nós precisamos nos atentar para algumas coisas nesta palavra primeiro ele resolveu pegar o dinheiro por um impulso emocional afirmo quem de nós não agiu por impulso o problema nesta passagem não foi ele ter gastado tudo irresponsavelmente a grande questão é quando tomamos más decisões e agimos irresponsavelmente não sabemos o que vai acontecer e o que pode vir junto com a nossa má decisão a bíblia diz que no tempo que ele gastou tudo veio uma grande fome sobre a terra o problema não é a fome ter vindo era ele já estar mal quando a fome veio aqui é o ponto principal o problema não é o coronavírus são as pessoas que já estão com diabetes que estão com crise pulmonar que já estão mal de saúde e recebem o vírus a palavra de hoje é não importa o que vem de fora o que importa é o estado que você está quando o vírus quando a crise vem o estado do filho pródigo era lamentável e por isso aquela fome o levou a comer comida de porcos mas a questão é que ele não imaginava que viria uma crise nós também não conseguimos prever o dia de amanhã e da mesma forma como o filho pródigo podemos estar no meio de uma má decisão e vir uma crise mundial é exatamente o que está acontecendo hoje muitas pessoas já estavam tomando más decisões financeiras conjugais emocionais e foram pegas de surpresa com o coronavírus da mesma forma não podemos nos esquecer que um dia teremos a maior surpresa de todas dessa vez negativa para alguns que é a surpresa do filho do homem que irá descer com toda sua glória ninguém vai saber o dia e seremos julgados pelo estado que estamos enquanto existem pessoas reclamando da vida porque se encontram em algumas prisões emocionais financeiras sentimentais e espirituais tem outras que estão aprendendo a fazer as coisas certas mesmo em dificuldade um dia a crise chega pega e detona alguns mas levanta quem está preparado a pergunta que fica é em que estado você está hoje por que eu pergunto isso porque sempre eu tenho falado Deus está dando uma oportunidade maravilhosa mediante esta crise que estamos vivendo para nos prepararmos colocarmos as coisas em ordem colocar nossa família em ordem e por muitas vezes não entendemos que para sair da crise é necessário alguns passos três passos hoje nós vamos aprender com filho pródigo primeiro passo o primeiro passo que fez o filho pródigo sair da crise foi cair em si se você não identificar aonde se encontra o problema se você não identificar o estado que você está hoje se não houver essa percepção você não vai cair em si ele caiu em si e quando ele fez isso ele disse levantarei irei o grande aprendizado aqui quem foi que colocou ele nesse problema ele mesmo quem tirou ele desse problema ele mesmo existem problemas que você criou que você tem que resolver existem problemas que você não criou como coronavírus que Deus vai resolver existem desertos que você se meteu e você vai ter que sair existem desertos como o povo de Israel entrou que Deus colocou e ele mesmo vai tirar o filho caiu em si levantou foi e resolveu então como primeiro passo para você sair da crise é cair em si segundo passo o segundo passo que ele fez para lidar com a crise foi lidar com os opositores o próprio irmão de sangue mais velho ficou indignado com a festa que fizeram quando o irmão voltou por vezes seus opositores vão ser seus irmãos muitos prestem atenção quando verem você se reconciliando não vão suportar existem pessoas que não suportarão ver você sendo levantado por Deus e essas pessoas geralmente vão ficar lembrando seu passado porque não estão conseguindo lidar com seu futuro terceiro passo o terceiro passo é mais difícil recuperar a sua identidade neste caso ele teve que aceitar ser filho novamente além dele mesmo ter causado um problema interno existia uma tragédia externa que foi causada pela fome desta forma fica difícil recuperar sua identidade aceitar uma posição de filho para algumas pessoas pode ser até impensável e elas aceitam até uma posição de ser empregado você vai entender existem pessoas que estão se vitimizando até hoje se questionando de seus erros mas foi para isso que Cristo veio para pegar nossos erros pegar nossos pecados cravar na cruz do calvário e nos declarar absolvidos dando a chance de começarmos de novo sem acusação de ninguém pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus essa recuperação de identidade foi aceitar a posição que ele perdeu e às vezes para nós é muito difícil aceitar algo que deixamos escorrer pelas mãos mas eu te digo meu irmão minha irmã Deus quer restituir Deus quer trazer de volta Deus quer te dar mais e melhor do que antes porque antes ele era filho mas não tinha festa agora ele voltou a ser filho com festa em que estado você está hoje em que estado essa crise te encontrou lembre-se que todo problema que vem sobre a sua vida que você não plantou para chegar Deus vai resolver ou seja o coronavírus ele vai resolver faça apenas a sua parte tomando precauções passando álcool gel na mão não ficando na rua perambulando se você não tem realmente o que fazer cuide-se mas saiba que quem está cuidando de você mesmo é Deus essa história do filho pródigo só aconteceu com ele pelo estado em que ele se encontrava e poderia ser uma história bonita de superação mas virou uma história de miséria de humilhação ou seja o filho de um homem muito rico teve que comer comida de porco porque esse problema ele mesmo criou e não imaginava que viria uma surpresa negativa uma crise grave isso a crise não é mais forte do que o estado que você se encontra se o teu estado hoje de fé é inabalável qual vírus vai te atingir qual crise vai te atingir se o teu estado emocional hoje é de equilíbrio quem vai te fazer chorar e ficar desesperado hoje você precisa tomar uma decisão de que estado você quer estar quando a crise vier depois do coronavírus porque enquanto nós estivermos nessa terra terão crises muitas muitas serão as aflições dos justos surgirão problemas para serem resolvidos todos estão assustados com o coronavírus tudo bem mas lembra quantos outros vírus já passamos doenças quantas crises quantas ameaças e você está aqui escutando comigo agora esta mensagem Deus tem um plano na sua vida ele quer que você organize as coisas porque quando a crise da Babilônia chegou Daniel estava de joelhos agora eu te pergunto quando a crise chegar você estará como com a mão na cabeça desesperado ou de joelhos orando quem é você quando a crise chega quem é você quando o vírus tenta infectar as áreas da sua vida chegou a hora de transformar o seu medo em força para avançar transformar sua vida errada em uma vida santa e irrepreensível diante de Deus transformar a sua falta de preparo em treinamento o mais belo é que com três passos o filho recuperou o que Deus tinha para ele ele caiu em si levantou e foi tome uma atitude hoje cai em si veja o estado que você se encontra e corre atrás do prejuízo ele soube lidar com os opositores com a crítica voltada para ele ele aceitou a posição de filho novamente não sabemos exatamente como iremos nos encontrar depois dessa crise que estamos enfrentando mas eu sei que tem uma posição que nunca perdemos a de filhos de Deus surgirão vírus crises emocionais entre muitas outras mas a posição de filho nenhuma crise consegue te tirar a crise não é uma opção ela simplesmente surge como o coronavírus você pode ter tomado todas as precauções possíveis como a do álcool em gel da máscara mas mesmo assim ainda falta comida nos supermercados mesmo assim ainda tem pessoas sendo demitidas em massa entenda que não depende de você é um problema coletivo da mesma forma que Daniel não fez nada para Nabucodonosor entrar em crise como José não fez nada para o Egito ter fome Daniel José dentre vários outros da Bíblia foram usados como parte da solução das crises agora eu pergunto a você no momento de crise de vírus no momento de alarde mundial você vai fazer parte do problema ou você vai fazer parte da solução a escolha é sua o posicionamento é seu ore comigo assim Senhor amado nos colocamos na sua santa e doce presença eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus Pai querido que esta mensagem toque em corações de uma forma profunda vivemos hoje Senhor uma situação de crise mundial infelizmente muitos dos seus filhos e filhas não estavam preparados estavam em crises internas fazendo com que esta crise externa os afetasse que a partir de agora Pai eles aproveitem essa oportunidade para se prepararem para o pós coronavírus da grande crise que virá que é evidente que eles se preparem resolvendo as suas crises internas para que com isso torne-se solução de problemas e não façam parte deles revele isso Senhor a todos os corações que ouvirem esta mensagem assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém o dia do pagamento está chegando você está pronto no livro de romanos capítulo 14 versículo 12 diz assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus toda pessoa sem exceção um dia comparecerá diante de Deus e prestará contas da sua vida conforme diz nesta passagem quero encorajá-lo a não viver como se não houvesse amanhã pois o amanhã sempre vem Jesus virá nos buscar quando menos esperarmos então será tarde demais para fazer todas as coisas que pretendíamos fazer mas nunca conseguimos Deus está nos dando uma grande oportunidade uma oportunidade única para toda a humanidade devido ao coronavírus e muitas pessoas estão brincando com tudo isso estão vivendo como diz a música do Zeca Paguadinho deixa a vida me levar nunca foi tão evidente o grito de Deus para o mundo falando assim acordem estou dando uma oportunidade para vocês se aproximarem de mim do meu filho e viverem como verdadeiros cristãos fica muito evidente também a impotência do homem combater algo que eles não podem ver por mais evidências que possam existir as pessoas de uma forma muito imatura estão fazendo inclusive memes piadas vídeos absurdos com relação ao coronavírus enquanto milhares de pessoas morrem famílias se isolam sem poder ver seus entes queridos sem poder às vezes nem enterrá-los brincam com o que é sério enquanto pessoas pedem o emprego e estão passando fome sem saber o que virá amanhã com o caos da economia mundial isso é vergonhoso e com certeza tem entristecido o coração de Deus vi essa frase verdadeira em uma rede social diz assim a ignorância dura até surgir um caso na família depois disso as piadas perdem a graça muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus e ainda aquelas que são cristãs mas que ainda não tem uma comunhão profunda com Deus em espírito e verdade estão com a chance perfeita para buscarem a sua salvação e ainda viver em propósitos de Deus ainda aqui nesta terra a salvação é um dom de Deus é dada por sua graça e deve ser recebida pela fé nós não entramos no céu em função de nossas obras mas olha o que diz em apocalipse 22 12 eis que venho em breve a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez aqui nos ensina que as nossas obras serão recompensadas de acordo com o que fizemos nossas obras não são julgadas somente pelo que temos feito mas pelos motivos que estão por trás delas as obras feitas por motivações erradas impuras serão queimadas se fizermos o bem mas com a intenção de sermos vistos pelos homens ou para sermos admirados e reconhecidos então devemos garantir que isso nos satisfaça pois é toda a recompensa que teremos Deus vê o que fazemos em secreto e seremos recompensados publicamente tudo o que agora é feito a portas fechadas um dia será trazido a luz portanto devemos nos assegurar de termos entendido que nada realmente fica oculto para sempre o dia da prestação de contas chegará muitas pessoas perguntam se o coronavírus é um sinal da volta de Jesus há muito tempo os sinais da volta dele são evidentes mas ninguém pode precisar quando isso acontecerá na palavra de Deus diz em Mateus 24 36 quanto ao dia e a hora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho se não somente o pai ainda há tempo de voltar o seu coração para Cristo ainda há tempo para a salvação ainda há tempo de viver os propósitos de Deus mas isso parte de uma decisão que só cabe a você nenhuma pessoa nem mesmo Deus poderá decidir por você a decisão é sua somente por outro lado existem cristãos que dizem bem desde que eu vá para o céu isto basta te afirmo com toda certeza se esta for a única motivação da vida estamos vivendo de forma egoísta devemos viver para Deus e para sua glória precisamos entender que estamos vivos com um propósito e parte deste propósito é sermos usados por Deus para reconciliar outros com ele na verdade fomos criados para as boas obras que Deus preparou para nós de antemão olha esta passagem em Efésios 2 10 porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos é desejo e vontade de Deus que façamos boas obras mas devemos realizá-las porque ele nos ama não para fazer com que ele nos ame ou para impressionar as pessoas aconselho você meu irmão e minha irmã que me ouve agora que aproveite esse tempo para conhecer mais a Deus e aumentar a sua fé a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus a palavra de Deus é viva e através da sua leitura estudo e meditação você criará mais intimidade com Deus conhecerá seus pensamentos e aumentará sua fé gradativamente não desperdice essa oportunidade que não sabemos se poderá ser a última aconselho que você não pague para ver porque o destino de quem não será salvo é cruel acho conveniente mostrar na palavra o que é o inferno a palavra inferno é de origem latina e significa profundezas de acordo com a bíblia o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apagará Mateus 3 12 18 marcos 9 43 lucas 3 17 judas 1 7 além disso o inferno é a fornalha de fogo Mateus 13 42 e 50 o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes Mateus 24 51 o inferno é o lugar preparado para o diabo e seus anjos Mateus 25 41 o inferno é um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre Marcos 9 48 o inferno é o lugar da destruição eterna segunda tessalonicenses 1 9 o inferno é o lugar das mais densas trevas Judas 1 13 um lugar onde há tormento com fogo enxofre e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos Apocalipse 14 9 a 11 um lugar onde o castigo é constante não cessando nem de dia nem de noite Apocalipse 20 10 o lago de fogo que arde com enxofre Apocalipse 21 8 resumindo podemos dizer que o inferno é real é um lugar de terrível lamento de castigo e destruição eterna para os ímpios Satanás e seus anjos o dia do pagamento está chegando você está pronto? ore comigo assim Senhor amado e misericordioso entramos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus hoje pai oro por todas as pessoas que escutarem esta mensagem viva que veio direto do seu trono de glória pai por mais evidências que existam muitas pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo que esta mensagem toque corações e que o seu santo espírito revele a verdade ao coração de cada uma vejo como uma grande oportunidade da humanidade se aproximar mais de ti de almas serem salvas e de propósitos serem cumpridos que isso seja uma consciência santa e salvem-se enquanto é tempo ilumina-os pai pela sua infinita misericórdia assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Será que estamos vivendo o final dos tempos? Coronavírus será o final dos tempos? No livro de Lucas capítulo 21 versículo 11 diz Haverá grandes terremotos fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu Absolutamente tudo o que está acontecendo na humanidade nos dias de hoje Jesus já havia previsto O coronavírus é apenas mais uma previsão Esta passagem nunca foi tão atual com relação ao que estamos vivendo Jesus previu não somente o coronavírus mas também diversas outras doenças pestes fome acontecimentos terríveis As previsões de Jesus sobre o futuro estão se cumprindo e são muito evidentes já há algum tempo Acredite quem quiser De alguma forma você pode questionar Essas tragédias sempre aconteceram na humanidade Claro concordo com você Mas se analisarmos nas últimas décadas elas têm aumentado gradativamente principalmente em relação às pestes Em tempos remotos muitos morriam eram muitas vítimas pois a medicina não era tão avançada como nos dias de hoje As pessoas não tinham noções de higiene e nem conhecimento sobre como combater as pestes Além disso o mundo não era globalizado como é hoje onde as pessoas recebem notícias de última hora sobre tudo o que acontece e com isso podem se prevenir e se preparar para uma catástrofe Muitas pestes atingiram o planeta nas últimas décadas pestes como ebola com 1.200 mortes a SARS 900 mortes gripe aviária 324 mortes gripe suína zika vírus dengue entre diversas outras Precisamos ficar atentos para o que Jesus disse e entender que os sinais da volta deles são muito evidentes Essas tragédias são sinais claros que precisamos estar preparados Você está preparado? Em Romanos 8.22 diz Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto Muitas pessoas hoje se encontram tristes e preocupadas com o que pode acontecer Mas sabemos que nosso mundo está amaldiçoado desde que o pecado se instaurou através de Adão e Eva Agora temos uma esperança e ela está depositada na fé em nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por você e por mim numa cruz ressuscitou e está sentada à direita do Pai Olha o que está escrito em 1 João capítulo 5 versículos 4 a 5 O que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus Você crê nisso meu irmão e minha irmã? Sabemos também que esse momento que estamos vivendo é apenas o início das dores Em Mateus 24,8 diz Tudo isso será o início das dores Muito mais do que o coronavírus ou qualquer tipo de praga que assole a humanidade Bilhões de pessoas estão contaminadas com o pior vírus de todos o pecado E o pior um vírus muito fácil de ser combatido bastando apenas arrependimento abandono do pecado Basta uma atitude para ser curado e com isto o Senhor nos abençoa e nos livra de todo o mal Olha o que está escrito em 2 Cronicas capítulo 7 versículos 13 e 14 Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus eu ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra Esse período de comoção mundial não é nada mais que uma oportunidade das pessoas se aproximarem do coração de Jesus se arrependerem e se unirem como um só corpo de Cristo em oração Algo muito importante Precisamos obedecer as autoridades constituídas deste mundo Isto é bíblico e precisamos nos precaver em relação ao coronavírus Infelizmente muitos cristãos estão ignorando recomendações e continuam frequentando lugares onde existe aglomerações não lavando as mãos não tomando os cuidados mínimos com relação a este vírus e de uma forma muito imatura usando a palavra de Deus ou seja o Salmo 91 como escudo protetor onde diz que Deus protegerá de pragas inclusive desse vírus Não podemos esquecer que o próprio Satanás usou este Salmo para tentar enganar Jesus durante sua tentação no deserto A Bíblia diz que o diabo levou Cristo até a parte mais alta do templo e mandou que ele se jogasse de lá Já que no Salmo 91 Deus prometeu que enviaria anjos para proteger seus filhos Olha a passagem que fala sobre isso em Mateus capítulo 4 versículos de 5 a 7 Então o diabo levou a cidade santa colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se você é filho de Deus jogue-se daqui para baixo pois está escrito ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra Jesus lhe respondeu também está escrito não põe à prova o Senhor o seu Deus devemos seguir o exemplo de Jesus e não tentar a Deus ao achar que não precisamos fazer a nossa parte mesmo com essa promessa de proteção é possível sim que o cristão seja infectado por qualquer vírus ou doença em João 16 33 diz Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo precisamos ser prudentes e maduros precisamos seguir as orientações médicas e do governo para evitarmos a contaminação da doença como disse anteriormente respeitar as autoridades é bíblico olha o que está escrito em Romanos 13 versículos de 1 a 5 todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais pois não há autoridade que não venha de Deus as autoridades que existem foram por ele estabelecidas portanto aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos as autoridades são representantes de Deus para o nosso bem ou pelo menos é o que deveriam ser tenha consciência de que a fé nos livra de todos os males ela nos ajuda a superar todas as dificuldades olha essa passagem em Mateus 7 24 a 27 portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda isso é um alerta para que não usemos a nossa fé como desculpa para ser irresponsável e ignorar os riscos deste vírus a nossa saúde e de nossa família no livro de atos 27 10 e 11 diz senhores vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio para a carga e também para as nossas vidas mas o cinturião em vez de ouvir o que Paulo falava seguiu o conselho do piloto e do dono do navio nesta passagem o apóstolo Paulo estava no navio com seus companheiros e uma forte tempestade que durou vários dias os colocou em risco de vida então Paulo percebeu que ventos contrários tornariam a navegação ainda mais difícil e o que ele fez? ele fingiu que nada estava acontecendo? ele ficou recitando o salmo 91? não ele foi prudente e trouxe um alerta a todos mesmo sendo um homem de fé Paulo sabia que sofreria prejuízos o problema é que o comandante do exército romano não seguiu os conselhos de Paulo e confiou na capacidade do piloto então eles decidiram continuar navegando em vez de parar no porto e se você continuar lendo esta passagem você verá que um vento muito forte veio até eles e o navio foi arrastado pela tempestade quase matando a todos este é um grande exemplo que devemos dar passos de fé mas muitas vezes a fé nos leva a agir com bom senso por isso quando os ventos estiverem contrários fique no porto não se arrisque dizendo que você tem fé e que nada pode acontecer com você isso não é fé é arrogância é colocar Deus à prova em Deuteronômio 6 16 diz não ponham à prova o Senhor o seu Deus como fizeram em Massá eu tenho certeza que esta pandemia vai passar a tempestade vai acalmar e viveremos dias tranquilos novamente porém não podemos deixar de vigiar a todo tempo pois a vinda de Jesus está próxima termino essa mensagem com as próprias palavras de Jesus em Mateus 24 versículos 37 a 44 preste muita atenção nisso meu irmão e minha irmã diz assim como foi nos dias de Noé assim também será na vinda do filho do homem pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim acontecerá na vinda do filho do homem dois homens estarão no campo um será levado e outro deixado duas mulheres estarão trabalhando no moinho uma será levada e a outra deixada portanto vigiem porque vocês não sabem em que dia virá o seu senhor mas entendam isso se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada assim também vocês precisam estar preparados porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam ore comigo assim senhor amado e misericordioso viemos em sua santa presença clamar pai por misericórdia um grande mal nos assola e somente o senhor poderá nos ajudar neste momento de aflição em nome de jesus vem em nosso auxílio e aniquile esse vírus pai que essa pandemia seja contida através da ação das suas mãos santas que este momento seja um despertar para as pessoas se aproximarem do coração de jesus e que arrependam-se dos seus pecados e iniquidades pai amado pedimos pelas autoridades constituídas que elas tenham sabedoria para tomar decisões que afetam a todos nós proteja pai os agentes de saúde que estão na linha de frente combatendo este vírus proteja nossas famílias senhor proteja a humanidade pai confiamos no seu agir e esperamos em ti nos dê a graça para passar por estes momentos torduosos confiamos na sua intervenção assim nós oramos em nome do nosso senhor jesus cristo amém glória a deus eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso novo site www.anovaalianca.com.br clica no link e conheça lá você poderá desfrutar de conteúdos incríveis que poderão mudar a sua vida o link está na descrição deste vídeo te amo em cristo jesus eu gostaria de fazer um convite especial para você seja membro do canal o mundo precisa mais de deus ao se tornar membro você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante são conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR code ao lado venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de deus nunca se esqueça que você não é o que acha que é mas o que deus diz que você verdadeiramente é em cristo você é abençoado você é amado você é escolhido você é perdoado você é predestinado você é selado você é herdeiro você é agraciado deus não nos vê como nós mesmos nos vemos o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar medite nas escrituras identifique quem você é em cristo a bíblia fala que no mundo teríamos aflições mas que devemos ter bom ânimo pois ele venceu o mundo e você também vencerá não por mérito seu não mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de jesus naquela cruz tchau 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 Amém.